Olá, todo o Brasil, todo mundo na verdade, né? 6 horas da tarde em ponto, só ver se estamos certinho aqui ao vivo, se estão vendo, tá rolando já, beleza? Estamos ao vivo sim, a princípio. Boa tarde então, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Rafael, nosso co-comentarista de hoje. Boa tarde, Krika, boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, sub para o Kint também, que já estão conosco para essa grande final. Kint tá por aí também? Kint? Kint tá vivo ou não? Renato, Kintiliano? Tá perto, pessoal. Ah tá, beleza, deu uma travada. Deu uma sacavada na tela, viu? Muito bem. Bom, sim, deu uma pequena travadinha, mas beleza. Primeiro parabéns para vocês que chegaram nessa final, né? O caminho não foi nem um pouco fácil para vocês. Altas emoções aí, desde a quarta de final até a semi, principalmente, tiveram matches super difíceis. Mas vocês estão aí agora, nessa final, a gente vai começar, provavelmente, em poucos minutos. Fazer umas perguntinhas básicas para vocês aqui. Antes de começar, Rafael é então nosso convidado. é que está campeão brasileiro, número um do Brasil, campeão mundial duas vezes, currículo bem longo. Faz uma pergunta aí para os nossos grandes jogadores que chegaram nessa final. Obrigado, obrigado aí pelas palavras, Kripa. Não, eu queria fazer uma pergunta sobre o match. Então, entre vocês, primeiro dar os parabéns por terem chegado aqui. Eu acompanho alguns dos matchs. Realmente estão de parabéns. Eu queria saber se vocês se preparam para um match como esse. A final são partidas muito rápidas, né? Eu queria saber se existe alguma preparação ou se vocês chegam e jogam na inspiração mesmo. A final são partidas muito rápidas, né? Eu queria saber... Quem começa? Quer começar aí? A gente respondeu primeiro. Acho que está com um pouco de eco. O Kint está com... É, eu vou botar aqui. Eu acho que é comigo o problema. Vou botar um fonte de ouvido aqui. Está rolando um fonte de eco. Não, da minha parte não teve nenhuma preparação até agora. Acho que o melhor jeito de se preparar é continuar estudando normal, né? Mas acho que uma preparação específica da minha parte, não. O melhor jeito de se preparar é continuar estudando normal, né? É, então... O Kint está com fone aí, não ou não? Está do computador, o senhor? Não, não. Está saindo um som aqui? Está saindo um eco, é. O Kint está com fone aí, não ou não? Sério? Estão me ouvindo, acho. Será que é da minha? É, eu estou escutando o eco ainda. Eu botei um fone de ouvido aqui para melhorar, mas eu ainda continuo escutando. Será que... Bom, agora acho que foi. Eu não estou escutando. Pode ser que é aqui que estava. Pode ser que é aqui que estava. Bom. Então fala aí, fala aí. Fala aí para nós. Ah, eu tentei... Bom, jogar algumas partidas aí para praticar porque... De xadrez, né? Não, de online, né? Porque desde o último match eu não pratiquei muito, não, para falar a verdade. Joguei bem pouco. Uhum. Sei. Só para não ficar enferrujado, né? Mas também nada muito específico, assim. Só a parte da prática mesmo. Uhum. E próximo... E as perguntinhas que a gente faz sempre, né? É... Mudando um pouco, aliás, eu pedi para o pessoal fazer umas perguntas aqui antes, que eu peguei algumas sugestões. Qual que é a próxima meta de vocês como jogador? Pergunta mais genérica. Vocês têm alguma meta específica? Ou é cada dia um dia mesmo? E bola para frente? Ou... Qual que é a meta de vocês como jogador no momento? Ah, eu tenho... No momento não estou colocando muitas metas, para falar a verdade. Eu já tive bastante isso de planejar as metas e tal, objetivos mais... Mas... Ultimamente estou tentando uma abordagem mais light, assim. De tentar continuar estudando e jogar os torneios sem muito... Digamos, muita expectativa, assim. Mas focando mais em tentar fazer partidas boas, né? Foi mais ou menos a mentalidade que eu tive no Continental, assim. E deu certo. O torneio acabou sendo bom. Então... Acho que, por enquanto, eu vou continuar assim. Você acha melhor do que ter, tipo... Não, eu quero... É... Virar isso. Eu quero chegar a tal hate. Eu quero ser campeão daquilo, disso. Você acha que força a barra, assim, não... Sei lá. Não é um jeito legal de encarar as coisas. Ah, talvez com algumas pessoas, amigo, assim. Eu acho que tem alguns objetivos de longo prazo, mas... Como são objetivos de longo prazo, mesmo longe, assim. Acho que, no momento, eu estou mais focado no caminho, assim. No processo, né? Do que nesses objetivos propriamente. Ainda acho que tenho que ir fazendo algumas pequenas conquistas, assim. Até pensar nesses objetivos maiores. Então, tem muita aprovação. Entendi. E o Sup? É, eu acho que isso que ele está falando seria o melhor, né? Não dá para ficar contando muito com o resultado, mas a realidade é que, atualmente, eu estou querendo chegar nos 2.600, né? Por mais que eu não queira pensar nisso, é uma coisa que eu quero, né? Mas eu tento evitar ficar pensando muito sobre isso, principalmente durante os torneios, né? Sim. Durante as partidas. Durante as partidas não deve ajudar muito, né? A gente sabe que... Qualquer tipo de influência, assim, de coisa que não esteja relacionada com a partida em si, né? Com você estar dando o máximo ali, não vai ajudar em nada, né? Mas, no fundo, eu sei que eu estou tentando chegar nos 2.600. Por mais que eu tente me enganar. Não dá para se enganar. E o Rafael achou que é disso. Ao longo da sua carreira aí, em alguns momentos, você chegou a ter metas assim, tipo, eu quero tal coisa, outra coisa? Ou você acha que tem que ir levando mesmo? Sei lá. Não, eu nunca tive metas específicas assim, talvez seja até algo importante, né? Quando eu jogava os campeonatos mundiais, as minhas categorias, aí eu realmente aí eu tinha a meta do torneio específico, né? Mas a longo prazo, assim, eu nunca pensei muito em termos de metas, não. Muito bem. Muito bem, então, pessoal. Bom, as regras vocês já sabem, claro, vocês sabem todas as metas já. As metas não, eu vi alguém falando metas aqui, falei. Todas as regras, que metas. As regras do evento vocês sabem já. Só uma coisa sobre o desempate, que tinha ficado uma dúvida da outra vez, caso tenha empate de pontos enquanto acabar o tempo do torneio, são duas partidas de blitz de 3 minutos com 2 de incremento. E caso empate essas duas partidas, ou uma vitória para cada, tem o Armageddon daí 5 minutos contra 4, 5 minutos para o jogador com mais rating, que no caso é o Sup. É só para reforçar esse regulamento, que estava um pouco, enfim, confuso da outra vez. E nas outras vezes, eu estava fazendo, começando as cores de acordo com a tabela, mas hoje como é a final, eu vou sortear aqui com vocês as cores. Tem dois pions na minha mão aqui. Eu vou sortear aqui, fazer um sorteio quadro para ver quem começa de brancas. Quem que vai escolher a mão aí? Sup ou Quint? Vocês que falam aí. É, pode ser eu. Tá bom. A mão direita. Minha mão direita, tá. Então o Sup vai de preta na primeira, beleza? Decidido. Para quem está assistindo, chegou agora, 45 minutos de 5 minutos com 2 de incremento, com a carta ali em cima. Depois, meia hora de 3 minutos com 2 de incremento, blitz também. E, para finalizar, 15 minutos, o sempre polêmico bullet, 1 minuto mais 1 segundo de incremento. 15 minutos nesse ritmo para fechar, né? Sempre que acabar um dos ritmos, a gente tem 3 minutos de intervalo, para eles levantarem, tomarem uma água. A gente fala um pouco aqui, tem o show do intervalo aqui, Rafael, você sabe, né? Tem um show do intervalo. Ah, é como funciona. Tem dois shows, não tem nada, na verdade. Mas tem intervalo aqui. Tem que cantar essas coisas, não. Não, não tem nada. Não tem nada. Mas tem o show do intervalo aqui. São dois, na verdade, né? E a gente não tem o Fisher Handle, o Xadrez 960. A gente não tem feito aqui, que é o que se usa no Speed Chess normal. A única diferença que a gente tem, na verdade. E é isso. Acho que a gente pode finalizar aqui o áudio com os nossos dois jogadores. Vocês podem desligar o microfone aí. Boa sorte para vocês. Que tenham um bom match. Boa sorte aí. Boa sorte aí, pessoal. Divirta-se acima de tudo. Agora, aliás, uma coisa. Vocês estão me ouvindo ainda, Sup, Kinti? Aham. Ainda estou. Sim. Ah, tá. Porque tem só um probleminha que eu não tinha pensado. Eu não posso desligar o meu microfone aqui, né? Porque eu vou estar com o Rafael falando. Aí vocês sabem como... Acho que vocês podem... Tem como deixar só o Skype mudo, né? Ativar mudo, né? Ah, vocês podem... É, vocês podem deixar... Se conseguem deixar só o Skype mudo, conseguem. Isso é fácil, né? Acho que sim. Porque nas outras vezes... Eu desligava o microfone nas outras vezes, esquecemos de falar sobre isso. Acho que tem que ir no volume ali do Windows mesmo. Você vai no mixer ali do Windows. E aí você vai clicar no... Vou deixar só o Skype mudo. Ah, tá. Peraí. Imagino que vocês vão usar o fone durante o match, né? Ou vão usar o som, né? Provavelmente. O barulho das peças, sei lá. Nas outras vezes, eu desligava o microfone, né? Aqui dá pra deixar... Eu achei onde deixa só o Skype mudo, beleza. É. Onde é que tem que ir pra desativar isso? É, você vai no alto-falante e clica com o botão direito do mouse. Assim, aí abrir o mixer. Peraí. Alto-falante? Onde é que tá esse negócio? Não, é embaixo. Você regula o volume do computador, clicar com o botão direito e abrir o mixer. Ou você vai no Skype e vai na entrada, na saída de som, do lado da entrada. Ah, você pode fazer diretamente pelo Skype também. Bom, mas esse jeito é mais fácil, eu acho. Pelo Windows. Deixa eu ver. Detalhes técnicos. É, eu não tô achando essa opção. Tá, então não tem problemas. É, você pode também... Ah, aqui, achei. Achou, beleza. Achei. Aí você deixa só o Skype... Deixa só o Skype mudo, né? E aí você pode ouvir o som das peças, ouvir música, como você quiser, no computador, né? Tá, beleza. Tá. Então você pode desativar aí. E desativar o microfone. É. Deu certo aí? Não estão me ouvindo mais? Deu certo? Podemos xingar eles já? É. Liberado. Beleza? Podemos começar. Deixa eu mandar um... Podemos falar... Podemos falar mal de vocês agora? Podemos falar... Ah, então beleza. Sup deu certo? Também acho que deu certo. Só que coisa ele avisa, né? Claro. Beleza. Muito bem. Então estamos agora sem eles. Eles já estão ali se preparando, focados pra começar a primeira partida. Então o Sup tem pretas, né? Então eu vou começar aqui a partida. Sabia, Rafael? Que eu tenho o poder agora pra começar a partida com dois jogadores. Quaisquer dois jogadores que estiverem online no chess.com. Eu posso iniciar uma partida. Caramba. Eu tenho esse poder. Legal, hein? Você pega... Tá o Nakamura olhando alguma coisa ali. O Carlsen tá na área e você pode botar eles pra jogarem. É. Eles não são obrigados a fazer lance, mas posso... Muito bom. Gostei. Eu posso fazer take back também. Na partida dos outros também. Mas também não faço isso. Fica com cuidado. É. Eu acho que é uma boa medida. Muito bem. Então, gente. Eu vou começar aqui. A gente troca mais ideias sobre os jogadores, etc. Vamos só dar o start. Eles devem estar ansiosos também. Então, quintiliano de brancas na primeira. Sup, 5-2. Acho que vai dar certo. Foi. Beleza. Vê se você consegue seguir eles aí, Rafael. Naquele esquema que eu te falei. Vou tentar seguir eles aqui. Beleza. Rolando um... D4, Cavalev6 e C4 por enquanto. Tá. Tô tentando aqui. É. Vai ali no binóculo. A partida deles é a... Sexta. Ah, o Nakka tá jogando com o Naroditsky agora. Ah, tá aqui. O Nakka tá jogando. Ah, encontrei. Comandinha da Dama. Caramba, isso. Isso. Aí você... Escolhe um deles e segue um deles. Clica no follow ali. Já tô dando follow. No kit. Caralho de brancas. Tão com hate alto os dois, hein? Gostei de ver. Sim. O Molina falou que vai rolar um Molina versus Leitão no intervalo. Ah, é? Vai rolar, vai rolar. Um minuto. Tô precisando subir meu hate. Ah, não. Pera lá. Um minuto. Um minuto não, Molina. É, três minutos no intervalo. Não tem muito tempo. Muito bem. Aliás, eu queria anunciar. A gente teve uma doação... Antes de começar o match hoje do... O Tira, que inclusive é seguidor do nosso canal também, doou 60 caroanas pro nosso canal. Nossa moeda de troca aqui é caroana, tá? A gente não fala em reais aqui. Ah, beleza. Pode ser outros nomes também, que você vai achar razoável. Muito obrigado ao Tira, então, que já doou 60. As doações todas vão pros jogadores, como vocês sabem. Metade, metade. Os jogadores do dia. Por enquanto tá rolando, então, uma Índia da Dama com o Bispo B7, né? Vamos chegar na posição aqui. Cavalho D2. Posição bem teórica. Cavalho D5. E o Cavalho D2 não tá tão ideal, né? Então o preto não se incomoda em levar esse Cavalho D5 aí de preto, né? Ativa o relógio. Oi, que cabeçudo. Sempre esqueço de alguma coisa incrível. Preciso ativar aqui o relógio. Vou ativar isso aqui. Ok, muito obrigado por quem avisou. Todo mundo deve ter avisado. Vou tirar um minutinho, né? Que é justo, eu acho. Já começou faz um minuto a partida? Já, né? Tá bom. Já, 44 tá justo, né? Pronto, beleza. Muito obrigado. Relógio, Cê. Estão gritando comigo já. Deu uma ajeitadinha no layout, tá, gente? Vocês devem ter reparado. Tentando sempre dar uma melhoradinha pra vocês. Aumentei o nome da abertura ali também pra ficar maior. Bom, Dama C8 rolou agora. É, um bom lance, né? Pra defender o Bispo de B7. Ficar com D, Tama C4 no A, né? Então... É, e o Dau é realmente... É interessante. E o Dau é o cavalo tá em C3 aqui, né? Por isso que essa posição é... É ok pro preto. Senão, com o cavalo C3 seria bem chato a pressão em D5, né? Provavelmente. É, normal. É, eu acho que o... 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 doação de 50 caroanas bons jogos sup e quinte um pouquinho baixo o som da da Alessandra que é a nossa narradora das doações por algum motivo e a gente vê isso bis P4 dama B3 foi jogado tocou na dama bis P7 ou A5 se ele preferir primeiro criar uma confusão ali, acho que A5 pode ser um pouco mais preciso porque pode ser mais útil ter esse peão aí mas bis P7 também ganha um espacinho na ala da dama um pouquinho mais preciso, eu gosto desse lance que dificilmente vai fazer outro lance que não seja A3 e agora bis P7 uma pequena vantagem de espaço mas vai chegar a C5 bispo D5, C5 bispo D5, dama B7, o preto provavelmente já está um pouco melhor porque C5 é E4 o preto está chegando com torre C8, C5 agora tem que só ver como é que vai cuidar com E4 é, cavalo E4 e cavalo E4 que é já um lance bom agradeceu Fredin Gazel do 5 caroanas 5 manas valeu Gazel grande Fredin cavalo E4 cavalo E4 cavalo F1 eu vou jogar cavalo E3 agora mas esse bloqueio nas casas brancas aqui interessante cavalo F1 né é interessante ainda que claramente o preto está bem C5 e cavalo E3 deixa o bispo aí posso pensar ou posso jogar bispo C6 também seria bom não tem nenhum tipo de preto nos dois casos eu acho que está bem não tem nem como aproveitar isso que foi mais preciso ainda eu acho que esse lance e se volta não, mas aí volta acabou o preto não quer repetir aqui imagino ah, tá é ele pode voltar é um lance psicológico para ver se o Kinty repete é cavalo D2 eu acho melhor que o branco tem a fazer porque objetivamente o preto está melhor agora toma Tomy e C5 né é vantagem de desenvolvimento né 2C8 é que os cavalos estão bem estranhos aqui os cavalos tem que estar mais para lateral esquerda aqui esses cavalos aqui não tem muito o que fazer eu acho desse lado 2C8 muito confortável a posição das pretas cavalo C5 né agora mas a estrutura é simétrica então o branco vai ter que tentar tirar as peças aí para 2C8 parece eu torre A eu jogaria né a torre A8 eu não estou vendo muito o que ela vai fazer torre F D8 a outra torre iria para D8 provavelmente agora é cavalo G4 aqui né cavalo G4 não é muito bom ou cavalo D5 não é cavalo G não sei torre A é, tomou direto vai tomar né vai tomar em C5 e torre A D1 já está rolando sorteio tá gente é só escrever exclamação raffle no chat para concorrer a mensalidades do chess.com tem 3 mensalidades premium sendo sorteadas 2 mensalidades na verdade e um plano de 2 meses categorias diferentes aí vocês podem ver na descrição aí do moderador automático mandando no chat o Rea D1 jogou não é esses finais que o Wolf tomava o cavalo em C5 jogava contra esse bispo de C5 aí e começava a entrar nas casas brancas é que precisava de um pouco mais de uns tempos na Lada Dama né é precisava ter as peças um pouco melhor colocadas aí né Molina mandou pra Molina concorrendo ao sorteio você já é Mi Molina você já tem conta premium no chess.com você não precisa concorrer eu sorteio meu brother você já tem que Molina se falar alguma coisa de graça ele tá querendo ele já abraça você já tem Molina você não adianta você não pode concorrer eu não gostei desse H6 do Sup eu achei que ele poderia ter sido mais preciso tentado desenvolver mais a iniciativa ali mas é um lance pra Blitz né um lance muito prático né o Sup tem ficado atrás no tempo não sei se você acompanhou um pouco os matches o Sup tem ficado bem atrás no tempo nos matches ele sempre tá prezando pelo xadrez pelo xadrez é tentando no xadrez o Fier Sup foi bem interessante que o Fier vir match abria 4 minutos de vantagem 3, 4 minutos né sempre botando pressão a posição do do Kit é muito desagradável aqui né mas tem que jogar com E3 né é que E3 agora tem esses problemas em F3 também né é muito desbracado esse cavalo chanquetado e as peças dele não se mexem agora praticamente né não esse cavalinho E3 tá bem errado eu acho bom pegou a coluna né por um lance pelo menos e agora é não já ia falar o lance criminoso aqui hum toma D3 interessante então eu vi que o Kint tem algum de vocês já jogou contra o Samuel Shankland eu joguei uma partida de uma hora com ele não foi pensado eu não joguei com ele em Caxias do Sul 2014 eu joguei com ele o desempate lá em Pipa né ah sim continental né super 7 quebra F6 o bispo né agora é um plano também né é difícil tirar esse bispo daí de C5 né mas faz sentido né é exatamente visão boa esse lance visão boa porque agora ele não quer mais a coluna dele tem a coluna C agora que abriu tem a torre jogando pelo menos né realmente não gostei do torre FC8 tudo bem talvez no fim ele tem razão né torre de A8 tá segurando o peão de A4 né aqui no Blitz muitos detalhes vão tem que ser prático como esse próprio bispo P7 né se fosse uma partida mesmo eu estaria muitas vezes antes de fazer isso mas é um lance prático né aí pra situação dele é um lance maneiro isso visão boa difícil tirar esse bispo de C5 aí né exatamente bispo F6 agora como é que defende torre cavalo C4 vai dar ruim né torre B1 vai dar uma B5 talvez mas aí torre A5 pra onde vai dama B4 daí quase cai na dama bispo P7 quase cai na dama dama B4 única não tá bonito não é tá aguentando esses lances são legais de fazer você bota a dama na cara dos temas mas faz o outro ficar pensando também né eu não gosto não quando dá certo né mas é que aqui talvez não tenha lance melhor né senão vai ter que jogar dama B1 né que é bastante triste né mas dama B5 tá ok ainda né provavelmente não perde ainda posição é difícil né sim os dois tão bem focados aí isso tá mais relaxado parece o dama B1 também não tem o dama B1 é o lance prático é que esse cavalo também não tem casa né o Ulf queria um cavalo em D3 né e o Ulf já sabe de tudo que ele já saberia que o peão de B2 tá defendido né em todas as posições se o branco pudesse transportar o cavalo de G2 pra F3 já melhorava um pouco né jogou jogou o lance provocativo aqui torre A5 deu uma B4 bom torre C5 é outro candidato também suculento né vai ter que jogar dama B4 também Rafael está vendo os comentários perguntaram acho que sim tá com o tweet aberto aí tá né assim tá é que as vezes eu não consigo acompanhar muito aqui ele fica numa outra tela mas deu uma B4 agora agora é a hora do apuro agora é a hora que a gente anima aqui bispo P7 deu uma D4 rola uma repetição eles são muito pouco tempo agora vai virar baixaria vai tentar não tem jeito é que esse cavalo realmente não tem em casa o sub tem que seguir jogando aqui ele não vai empatar com o bispo F6 bispo B7 é o sub o que a gente tá se defendendo também o ID8 dama C4 não tinha visto tinha 2C8 2C8 repetiu não o quente tá duro aqui será a posição desagradável bispo C5 talvez dama C6 eu tava pensando nesse dama C6 na outra posição acho que é um lance bom ganhar umas casas melhor a dama cavalo F4 mas ele tá levando um E5 já dama D3 botou na casa branca pra sair dos temas dama B1 vai ter que jogar agora 2C1 2C1 ameaçou agora é lance aqui né 2C5 colocou bem as peças do super aqui pode ter uns cavalos pro G ó se organizou o kit cavalo G2 agora manda o outro né cavalo E3 tá errado eu acho bem que ele controlou algumas coisas né dama C1 e agora controlou na coluna C talvez a torre H5 ficou meio estranha né G5 vai jogar não né G5? caramba eles tão muito apurados tem acréscimo? tem 5-2 5-2 5-2 aqui é xadrez tá nervoso aqui é xadrez que durou que isso? a torre caindo ali que isso? que isso? o que aconteceu ali? fez a careta o que que a torre? ele tinha acabado de atacar a torre cavalo D6 agora não tem o da B2 essa parte aí tinha o cavalo D6 a dama tá meio presa agora ali a torre tá meio presa dama F3 agora dama F3 torre F1 o F1 tem que ser dama D1 tá chegando olha o cavalinho do C4 do Ufi aí prendeu a torre quase ah tem esse ainda dama B1 cheque G6 G6 H5 né cheque pode repetir uma vez caraca a gente foi pra cima aqui tinha um bispo H4 ali também podia rolar não vi tá caindo A3 dama A3 opa agora caiu um peão sem muito contra jogo dama C6 vai ter que tentar mas agora já dama C6 né dama A8 ah dama A7 não vi esse cavalo E8 parece meio superficial eu preferia cavalo E4 tinha a torre caindo que loucura é estranho isso dama A8 agora né Cruel esse parece bom também vixi agora 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 ficou fácil torrar A7 não mexe o cavalo rei G8 agora né esse é duro ah esse pra não ter E5 né ah sobrevendo ainda toma toma rei G8 vai chegar né torre D1 torre F1 é triste né agora não tem não rei não tem nem lance agora né abandonou dramática a partida hein caraca será que vai virar certinho aqui vamos ver se vai ah inverter bom tudo bem vou virar o tabuleiro aqui eu tô seguindo sempre o branco aqui ah que loucura 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 deixa eu ver que hoje com a partida demorou aquela hein caramba demorou a partida 14 minutos de partida tá certo isso tá né sup desumilde pendrando a torre o Kint não aceitou é a partida foi dramática cura acabou de jogar dama C4 na cara da torre ali né é mas no blitz tudo pode acontecer caramba mas com a crescima assim bom acontece né o Anaydorf agora com bis P3 bis P2 jogou achei que ele ia jogar mais moderno sup com dama D3 e cavalo D5 rápido essa linha que tá na moda sabe de botar o P em D5 rápido e jogar com A4 especialidade de gemelos essa linha né é já jogava antes de virar moda né ele jogava já né é essa é uma linha super clássica da Anaydorf que eles tão jogando também então sempre tem essa pergunta se o preto deve tomar F4 ou deve esperar aqui acho que sim F5 F5 não tá vindo aqui dama C7 ou B5 antes também é jogável agora essas posições tem aquele famoso match do Karpov com o Poluga Eves que em 74 que eles jogaram várias partidas nessa posição o Karpov jogava muito isso de branca é e o Karpov ganhou do Poluga basicamente esse match graças a essa linha apesar do Poluga ficar sempre bem de pretas nas posições mas Karpov dava um jeito de ganhar interessante torre 8 do Kint que ele deixa dobrar tudo aqui isso é uma coisa que eu mostro em algumas aulas às vezes né que se tomar tomar é que aqui tem o Bispo C4 né mas muitas vezes esses peões são bons aqui esses peões centrais esses peões dobrados aqui se dobrar tudo né digo em E6 e E5 né se ficar é isso é um erro posicional é branco não pode jogar assim é que aqui tem o Bispo C4 mas aí Bispo C5 tá ok é dá uma C8 enfim basicamente pegar as casas pretas aí mesmo pra dobrar os peões é um erro é um erro típico né é perguntaram se essa perguntaram se essa pendurada de torre aí do Sup vai entrar nos seus vídeos do Youtube aí é que eu fiz um vídeo sobre umas penduradas ali e eu peguei um pouco no pé do pessoal também que pendurou no Blitz lá do Norwich mas não até essa maldade nenhum dos dois Bispo G3 então lembrem essa dobrada aqui dos peões geralmente não é não é ruim não pro preto os peões são muito fortes centrais e a gente tipo isola o peão adversário dobra o peão adversário né dobrados isolados eles ficam mas eles controlam várias casas centrais Bispo G3 é um lance que eu não entendi bem o normal seria a dama E1 naquela posição o lance temático passar a torre pra D1 e a dama pra G3 não cavalo F5 talvez ele queira jogar agora pra tomar de torre mas não melhora muito a posição toma toma daí né F5 imagina esse cavalo F5 pode jogar pode jogar F5 e tomar de peão também esse foi o caso aliás o preto precisa ver se vai tomar ou se vai jogar bispo F8 aí cavalo G6 não sei se dá pra viver muito né com esse então sempre tem essas perguntas nessa posição então cavalo F5 bispo toma é melhor tomar de torre ou tomar de peão por exemplo né essa é uma dúvida interessante posicional aí se o preto pudesse jogar D5 fácil então seria boa boa posição pras pretas mas nesse caso o cavalo de F5 tá caindo né então não é uma resposta tão simples Molina falou torre pro C3 e cavalo pro E4 vantagem posicional negra é torre dos outros você sacrifica né Molina é nessa posição eu não gosto desse sacrifício é que tá muito aberto né no centro acho que seja uma boa acho que bispo toma F5 é o lance aqui e o preto tem muitas opções depois já toma F5 pode jogar bispo F8 simplesmente pra jogar D5 depois já é um lance bem temático toma F5 bispo F8 né você falou tá só lento é apesar de que o o branco aí tem bispo H4 né é que é um pouco desagradável sim é espião em F5 sempre tem uns receios de colocar né mas tem algumas vantagens também né ter espião abre a diagonal do bispo né mas a posição das pretas é super tranquila né com esse cavalão em E5 então o preto nunca vai ter nada a temer aliás eu acho que o kit devia tomar logo esse cavalo aí porque é o lance que ele vai ter que fazer né tomou tomou de torre o sub tomou de torre né que é possível também é meu filho inicial dizia eu sentia tomar de torre não sei cavalo G6 pra jogar bispo F8 agora eita Leitão sempre pegando no meu pé pesado comigo não fui eu que falei não foi o Leitão mas eu gosto de pegar no pé do Molino até quando não é você até quando ele tem razão até quando ele tem razão eu gosto mas ele sabe que é né que é de boa é tranquilo diz que a Levin tá no chat também mestre nacional Rodrigo Desconze como sempre com os comentários também dando comentários enriquecedores edificantes das posições que a Levin que sabe tudo sobre cinema se alguém tiver alguma dúvida pode aproveitar e perguntar pra ele também quem quiser aproveitar aí a onda estamos com 507 espectadores no momento sininho aí 507 se você quiser concorrer a assinatura você escreve exclamação raffle no chat você vai ver o moderador aí sempre mandando as instruções pra concorrer as assinaturas que vão ser sorteadas no fim da transmissão essa interação entre os mestres é sup boa foi boa até o trocadilho foi aceitável até eu achei é assim nota 6 7 foi opa olha aí Molina olha aí Molina olha aí ó nossa em homenagem ao Molina temos aqui um sacrifício do Kint não vou dizer que não vou dizer que eu acho que foi ruim esse sacrifício em homenagem então ao Molina pra ele não ficar chateado um sacrifício interessante tá Molina vamos lá muito obrigado ao Thiago Anselmo de Jacareí doou 100 caronas grande evento Krikor Rafael Leitão Monstro é ó obrigado obrigado Thiago Thiago organizou outro evento lá em Jacareí tá de parabéns sempre já fez uma doação muito generosa da outra vez também brigadão Thiago muito obrigado mais uma vez Cavalei 4 não tem bispo C4 aqui é que que é bispo F6 porque eu não gosto do sacrifício pelas as diagonais não tá tão instável a posição preta que eu não tô vendo tanta compensação bispo C4 olha sem querer ser chato eu tenho certeza absoluta que o sacrifício não é bom agora é uma questão para as brancas inclusive Torre toma F7 é um candidato nessa posição apesar de que ele pode tomar em C3 ali né não pode tomar em G3 G3 H toma é que você acha que se você tomar você pode tomar mate nessa posição dama D5 e bispo C4 é mas o branco o primeiro pode jogar cavalo tomar C3 então não sei mas o branco tem vários candidatos aí dama D5 é um candidato natural não não o Sconse falou se bispo C4 tomem G3 e cavale 5 aí tá tá ficando bonito G6 bispo G5 pegando umas umas black houses aí aí tô gostando até não mas dama D5 aqui por exemplo é um candidato também né dama D5 direto bispo F6 aí pode ser bispo C4 não daí toma em G3 e cavale 5 de novo torre por E5 aí o preto tá por cima né imagina o rei H1 tá bem bem errado também interessante o sacrifício interessante o sacrifício valeu pelo show Luiz Cifuentes do 30 Caruanas valeu pelo show brigadão Luiz Luiz Cifuentes um abraço especial pra ele é aluno da academia ah legal assinante do site tá em todas o Luiz beleza valeu Luiz brigadão interessante então vai dar certo entre aspas pelo menos o sacrifício do Kint né interessante porque ele toma joga cavale 5 e tá não e G6 e bispo F6 considera gostado o problema é o flanco dama o flanco dama dele ele vai ter que se explicar um pouco também né eu acho que nem é que o rei branco vai ficar bem errado vai depois de é vai ter chances ali de atacar com G6 e passar uma dama uma hora dessa e o rei G1 não se sente tão à vontade né precisa de uma casinha sempre pro rei nessas posições interessante mesmo caramba não eu achava que não era correto mesmo aumenta o microfone alguém falou pra aumentar o microfone aumenta o microfone é do Rafael sim porque o meu tá no máximo assim eu é pra aumentar o meu aqui você conseguia sim porque o som do meu computador aqui tá no máximo então eu não consigo aumentar mais a Alessandra tá falando baixo hoje não sei porquê a Alessandra é a nossa que reproduz os comentários aí do deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o meu não sei eu vou ler as mensagens gente aqui tá eu vou ler não entendi o Bispo F6 parecia tão bom outra variante então a Mike subta caramba a gente tá brincando com fogo aqui acho que o meu volume tá bom depois eu vejo isso senão eu não vou conseguir acompanhar aqui vamos ver o que tá rolando não entendi não entendi a Alessandra eu sei que tá baixo mesmo não sei porquê tá bem baixo da Alessandra mas tudo bem eu vou lendo os comentários aqui gente vou lendo aqui o pessoal falar tem gente falando que tá ok meu volume então vou manter não entendi não entendi aqui a sequência do Kint ele quis manter a tensão mas o cavalinho é 4 mas Torre 5 não pode mudou muito também a posição né Bispo B3 é que não tem G6 agora né o Bispo F6 tá um pouco é o Bispo F6 não tá tão bom é Torre F4 não precisa tirar o Bispo né claro Bispo G5 tá tendo problemas ali Torre F8 é meio feio triste de jogar né Torre F7 pode ser pode ser torre C8 Kint jogando sempre lançativos aí vai C8 é pra botar a torre em C7 malandro Kint também C7 é pra defender F7 se precisar de alguma coisa D3 parece ok porque Dama E4 é uma ameaça agora né só é 5 também né só é 5 é uma ameaça mais séria e agora tem já cavalo G6 que é meio esquisito né mas tá ok né cavalo G6 é bom não tem outra também né vai fazer o que ah tomou o Bispo ah tomou o Bispo P5 ah 2C5 caraca bom agora vai rolar Kint muito bem no tempo né sim jogando uma posição boa agora Torre H5 o Rei sente estranho ali em G1 eu acho 2P pela qualidade no momento Dama F3 Dama E7 talvez pegando a coluna E talvez né Hc talvez H6 H6 ele pode exato H6 é bem considerável dá um arzinho né Torre Torre H5 D4 né vai jogar agora né convidando D4 não gostei tanto desse mas muito bom D5 vai ficar em D4 agora tá caindo em A4 também é já foi no improviso dá uma B5 agora né H6 tem que jogar logo um H6 ou D5 D5 é um bom lance é dá uma B5 quero jogar aí ah na Torre F5 vai ter ainda Torre B1 Torre E7 agora né segurando o D5 pode ser de novo D5 Torre F5 Torre D8 hum é é tá bom deve estar equilibrado aqui né é exato o branco também tem seus trunfos aí né 5 segundos o Sup 6 Torre E7 agora é a hora de botar pressão de algum jeito aqui a gente torce pra quem tá perdendo tá Rafael sempre pra quem tá perdendo então vamos vamos joga meu filho vai Torre F3 Torre E7 B5 foi bom foi um lance né ah o Dama G4 Dama G4 ah G6 primeiro eu gostei gostei Dama G4 agora pra incomodar Pô aqui G7 esse é o tipo Dama G4 pra frente Dama G4 é que os finais são bons pro preto as vezes também né H5 Dama G4 H5 H4 agora é só pra neurotizar né sim caraca Dama G6 Dama G6 é duríssimo Dama G6 Dama G6 ainda foi desnecessário levar Dama G6 vai jogar o finaleto agora tem empate já né Dama G8 Rf7 ainda tá tenso agora né Dama não H4 RB7 agora né e vai escapar pra HG HG aí tem que ver se opa temos mais um já já comentário aí RH2 HG eita Dama C1 agora ainda C6 Dama G5 empate Dama G1 Dama G1 Dama G1 faz o que? Dama G1 Crico Dama G1 pô Bisp F já tem empate no mínimo né galera não sei se vai ter mate essa torre ali não tem um checkzinho pra pegar essa torre Bisp F3 não vai escapar o rei nunca repreta no escape pra H6 não né ah Dama D1 ah caraca tá escapando ainda os caras tão jogando duro hein o que a gente vai seguir jogando aqui eu acho aqui torre B7 tá caindo né vai perfeitar ai caramba que dó essa partida hein pro Kint Dama F1 totalmente ganha sim ficou ganho ali caraca essa partida está tendo longe 18 minutos ainda nesse ritmo muito bem partida muito interessante muito obrigado ao David Marques obrigado 20 Nakamura brigadão David Marques brigadão não era Caruana? pode ser também qualquer nome que soa bem qualquer nome que soa bem Nakamura é um outro valor? qualquer nome que soa bem Kasparov teria dobrado é que Kasparov não Caruanas é legal tem um quantos quantos Kasparovs vale um quantos Caruanas vale um Kasparov aí teria que ver tem que ver é a cotação tem que fazer uma cotação tá valendo bem a cotação agora ninja do rei o super super fiel é só ninja do rei fala Roverso Roverso aí no chat também grande Roverso um abraço Roverso Roverso foi o moderador da última live aí mostrou-se um talento como moderador temos o nosso hoje temos o nosso moderador Mor como sempre na área o Batman e o Wellington como sempre no apoio também agradecer eles e o match tá bom enquanto em meio a meio o Kind jogando muito firme mesmo a última caramba Molina tô aí pro c3 Molina falou e rolou sabe muito Molina essas posições o Kind joga bastante brancas e é legal que o ele confia acho que ele confia bem no peão dama contra ninja do rei no gosta de jogar contra ninja do rei e o super gosta muito de jogar ninja do rei então acho que a gente pode ver outras aqui no match acho que os dois estão felizes aqui de entrar nessa abertura nessa defesa Rafael tá mais do lado do branco aí imagina a ninja do rei não é minha defesa predileta mas é assim já que eu já joguei muito ela quando eu tinha essa idade do sup um pouco mais nova eu enjoei dela um pouco nada contra ninja do rei você chegou a jogar ninja do rei já? caramba muito quando eu fui campeão mundial em 96 era a minha defesa principal eu joguei várias caramba sabia não eu fiz minha norma de grande mestre a primeira em 96 também a partida decisiva é contra um jogador chamado Dimitri Gurevich que eu ganhei na ninja do rei um das minhas melhores partidas um americano um isso quer dizer jogar para os Estados Unidos sim sim eu joguei com ele uma vez Dimitri legal sabia não cavalo c5 cavalo c5 c2 e a5 né típica sequência para trás b4 agora tem que andar lá o defeito de cavalo f8 é que fica muito fácil para o branco avançar o flanco dama agora regrinha c5 esse é um lance um pouco ele vai jogar ele quer jogar g5 cavalo g6 e partir para o baradão como eu diria o outro vai largar ali e partir para o outro lado assim como os jogadores do rei gostam de fazer adoram fazer já tem aquela regrinha importante se o branco tem um peão em d5 a tendência é jogar na lado da dama se a gente tem um peão em e5 de branca a tendência é jogar na lado do rei aqui o branco tem perspectiva de jogar na lado da dama que é onde a gente tem mais espaço dama c2 ele quer evitar f5 ele está achando que vem f5 porque senão não faz sentido contra g5 dama c2 parece não gostei desse nosso g5 é não entendi porque não jogar b4 ele é b4 porque f5 um lance que um lance que as vezes o branco pode considerar nessas posições é c5 mesmo sacrificando um peão mas não num blitz esse seria um lance que você pensaria numa partida eventualmente tendo tempo para pensar se não é b4 e c5 e bota o cavalo d2 cavalo c4 f5 não preocupa o branco nessa posição o problema era mais g5 que cavalo g6 enfim muito obrigado ao Rodrigo Haraguchi 20 na Camorras vamos vai Quintiliano para cima do sup disse o Rodrigo valeu Rodrigo brigadão eu prefiro o branco claramente nessa posição aqui eu poderia trocar em h6 e depois b4 claramente o branco tem vantagem nessa posição tomar com a torre de f em c1 de f fala da dama eu não gostei do bispagar 6 do sup porque eu achei um pouco lento essa jogada eu pensei que ele fosse jogar com g5 direto mas aí g3 eu boto g3 e fico parado se vem g5 g3 não é claro como é que ele é em dia do rei nada é claro então vou dar um abraço para toda a família Haraguchi mandar um abraço para o Matheus e para o Diego que devem estar assistindo certeza devem estar assistindo empolgadíssimos lá de Jacarei valeu obrigado Rodrigo pois é eu joguei em dia do rei umas vezes também deu muito errado eu joguei uns em 2002 eu joguei algumas vezes mas não consigo não consigo realmente eu gosto das partilhas é muito difícil é uma defesa assim fácil de você aprender porque ela é meio esquemática e os planos são mas é muito difícil de jogar bem jogar com precisão não ficar ruim quando o branco joga bem mesmo o Cochinói desprezava em dia do rei falava que os jogadores de dia do rei esqueciam que para jogar bem dia do rei tinha que ser o ficha as pessoas esqueciam que nem todo mundo é ficha mas o Cochinói gostava de uns comentários dar umas cutucadas mas bom se o preto tem que jogar a 6 aqui a gente pode ver que o Sup não sabe muito bem por onde vai aqui nessa posição ele já está se sentindo incomodado claramente não o índia do rei é uma defesa que ele joga desde sempre e é um BC está mexendo muito na dama assim o B6 até acontece para forçar o água a troca e o preto pode chegar na coluna seda imagino que seja isso mas não costuma ser bom mexer muito é está muito desconfortável a posição dele o Sup o Quintiliano se quiser jogar rápido pode tomar e passar para ser 1 é uma nada muito mas trocar em H6 ajuda tanto é que realmente o Sup quer jogar F5 ficou claro isso porque tomar em H6 ajuda um pouco o preto mesmo tomar em H6 cavalo H6 F5 você fica parado não está chegando preto é eu só não acho que esse F5 seja assim então F4 está chegando rápido ali também cavalo D2 jogou o Quintiliano ok CB bom F5 sai controlado um minuto na frente o Quintiliano outro lance que ele podia fazer um A4 sei lá alguma coisa assim mais típica sim enfim aqui também 78 espectadores nesse domingão 6h45 hora de Brasília a gente tem mais uma partida depois dessa deixa eu ver 11 minutos ainda de ritmo tem mais uma certamente cavalo D2 ele cai para C4 não vai nem tomar em B6 em D6 tipo G5 lança misterioso né F5 segue sem poder jogar não sei que tem não F5 não dá certo de jeito nenhum Molina quer saber porque que o contador sempre dá vantagem branca na Índia do Rei e de repente o preto está mate assim não é toda hora que o preto está mate não é bem assim essa versão está meio mal contada mas a vantagem de espaço né quando o contador se supervaloriza eu acho A4 jogou interessante qual é o C4 o cavalo do cavalo está melhor em C4 do que em F3 de repente foi bom o cavalo do Kint jogou muito bem uma coisa que eu falo para os meus alunos é assim se o preto perde o bispo de C8 na Índia do Rei ele nunca mais dá mate acabou né então o branco está próximo de trocar jogar um A5 e um cavalo em B6 pode ter a tranquilidade que ele nunca mais vai tomar mate aqui nessa posição tem que ver se dá para fazer outras coisas é porque o fechamento com F5 F4 G5 que é o terror das brancas sem esse bispo que vai sacrificar aqui eu sei que agora parece um pouco cedo para falar isso mas o bispo que vai sacrificar aqui em H3 para dar mate quando o preto consegue expandir tem que ver alguns exemplos para ilustrar melhor isso o bispo E3 eu não entendi A5 parece natural vai tomar o que? de F? não né está tão está tão arrojado assim o kit F8 e dobrar em F? mas é que é interessante ah como é que precisa? o cavalo E3 está bem segura F5 e torre F1 eu tomaria de cavalo não eu tomaria de cavalo você sabe depois em um Dome E2 batendo naquele peão de A6 torre F1 e depois volta o cavalo se precisar mas eu acho também que Dome F2 interessante que a gente está jogando interessante bom agora vamos sacrificar essa qualidade agora em tomar tudo? cadê o Molina? mas aí torre A7 torre A7 depois aí cavalo E4 não cavalo E4 massacre total ah não essa aqui essa sim tinha que sacrificar a qualidade nessa posição agora o Sup agora o Sup vai tomar aí ó agora o Sup sacrificou a qualidade vem chegou antes tomar ele era interessante é porque o cavalo E4 pode ser era muito interessante mas é que olhando o que o Kint fez também parece bom parece muito bom né caraca jogou botando na parede aqui o Sup mesmo hein caramba é o Sup aqui tá tecnicamente tá perdido a posição aqui E toma agora né E4 bom toma né não toma né por que não tomou é preferia mas também não tem muito nada de errado com isso pra jogar dar uma G3 depois né RH1 pra sair da F4 ah tá e Tilian tá jogando muito firme hein torre BC1 torre BC1 torre BC1 torre BC1 é o nosso que eu gostaria E4 agora né E4 agora né mas dama G3 aqui ele joga o que hein pra depois dama G6 eita aí tem dama toma E3 né tem dama toma E3 não mas aí cai a torre não era ideia cai a 7 aí alguma coisa vai rolar achei que era a ideia atacar a torre parece bom também parece bem bom não o outro era agora dama G3 agora agora né agora acabou dama G5 quer dizer acabou não o outro era matemático mas esse ah dama D8 e torre G8 agora né tem umas rasteiras ainda bom toma né e dama H4 vai ter que ser engenhoso pra achar um golpe mas o outro era simples dama G3 dama G6 ah não dama G3 ela abandona ali né ia ter que dar uma peça sei lá ah não ali ia estar bem perdida vamos ver se agora ele vai manter a tá muito bem no tempo mesmo que a gente caramba um minuto na frente agora a dúvida se toma ou não espião né vai soltar um pouco o jogo das pretas mas não tô vendo como é que o preto vai soltar também se não tomar vai jogar o que é não tomou né pode tomar agora bom ele transpõe né do RBC1 de novo né mas aí começa a controlar ali um pouco preto né muito obrigado Antônio Marques Antônio Marques 10 caronas brigadão parabéns pela iniciativa muito obrigado Antônio é não gostei do jogo do kit aí nessa conclusão ai cavalo G3 bom troca as damas né cavalo G3 região né ah mas tá ganho branco torre F1 né bispo B7 bispo B7 ainda né cavalo E2 tem cavalo B5 também interessante no próximo F4 cavalo B5 jogando firme o cara jogou BC4 foi fino cavalo B5 não agora cavalo B5 não pode FE ué check ah vai jogar FE no final né cavalaria aí FE BB5 esses K mas é esses K cavalaria cavalaria no ping uma hora entra cavalo B4 B6 agora bom bispo D7 toma um deles ah tá bispo C6 B5 é Matheus VP9 brigadão Matheus do 100 bits brigadão Matheus obrigado pelos bits peraí bits é o que? bits é uma moeda do Twitch agora é B7 chegou né agora é B7 agora chegou não é B7 cavalo C2 não vai ter nada torre A8 ah torre B7 cavalo C2 aí torre A1 torre A1 ref2 ref2 e3 ref2 e3 torre A1 vai ter alguma rasteira genial aí não né não cavalo A1 torre A1 e bispo A6 agora né acabou né bispo A6 caraca é esse S1 bispo A6 né toma logo espião né red4 ref bispo F3 eu espacei bispo A6 igual torre A1 torre A1 e bispo A1 é vai ter ainda bom torre por E2 torre T1 sim sim isso é o mais limpinho caraca partida finíssima do Quint né ah ah G4 boa tá certo isso ah H4 H4 e bispo F3 aí ignora né bispo F só não joga ref1 aqui bispo F3 e chegou uau é ela partida do Quint caraca belíssima partida do Quint não é tá bem tem as malandragens de jogar pra evitar a partida seguinte não tem umas malandragens assim nesse ritmo também né Carlsen usou isso aqui ninguém usou aqui ninguém usou imagino que seja uma malandragem possível é o Carlsen usou descaradamente o Grishuk também usou com o Vaxe o Vaxe não gostou muito na entrevista após ali ele não gostou muito falou que era desnecessário faz parte ali da estratégia do negócio mas enfim sim com a inglesinha muito obrigado ao Ednei Ednei MB ou 14 caruanas e 69 pragnanandas ótimos eventos brigadão Ednei muito obrigado final tá sensacional um e-mail um e-mail como a gente gosta de tá sempre empatado o match são 3 minutos e meio só nesse ritmo então essa é a última partida provavelmente rolando uma inglesinha simétrica D5 uma versão boa pro preto aqui né ah tem o Dama B não o Dama B3 não tem né D5 né versão boa pro preto essa é troca e B4 depois e aí tem que ver ah tá caindo B6 é CBABA4 pode geralmente jogar isso mesmo que caindo em B6 ah vira o tabuleiro foi mal foi mal gente foi mal não gritem comigo desculpa pô tava lembrando é que na última a última deu certo e não sei porque que não deu errado nessa é porque eu tô seguindo o Kint talvez não sei era pra ser automático enfim pô gostando de jogar mas eu acho que o preto tá bem aqui pô não queria virar o tabuleiro eu gosto tanto de jogar de preto essa posição adoro jogar essa simétrica 620 espectadores nesse domingo uau muito obrigado gente por toda a audiência muito obrigado por toda a audiência toda ao longo desse evento foi sensacional mesmo e hoje não está sendo diferente bom tem que trocar aqui né geralmente o preto evita essa troca né com o Cavalier 7 é que tá muito suave com o preto isso né expo D5 vai tentar o B4 mesmo não foi mesmo trocar e jogar Cavalo D4 a posição é confortável bem tranquilo mas aí BC BC jogar assim mesmo colga o problema fez uma careta aí o Kint se ele esqueceu do peão de BC fez uma mini careta será que rolou uma uma Milos Evandro assim em Floripa que empatou rápido assim é muito parecida é aqui já um desagradável eu acho já pro preto será? B5? b5 agora né tá bem tranquilo pro preto mas B5 faz o que? B5 Cavalo A7 Bispo F8 suspeito isso né 5 né Cavalo D4 Toma de Bispo e Cavalo A3 bom Cavalo A7 é bem interessante né Cavalo A3 ah você vai Cavalo A3 e Cavalo C4 sim 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 é tem que agora ver se tem como evitar essa manobrinha aí né Pregna Nanda vai ser maior que o Anand disse Molina na minha opinião não na minha opinião não vai rolar isso é que o moleque é bom mas o Anand o Anand Anand o Anand Cavalo D8 Bispo F8 o que? Cavalo D8? Molina Fama não né o Cavalo A7 tá bom mas desagradável pro preto quando chega esse B4 bem chegado aí meio chato eu acho tá tá bem olha o fim do monso né tem um passado preto A é bom também disse o Desconze tem uns finais que acho que sim né mas pin B6 acho muito problemático aí eu sei porque ele vai botar o Cavalo em D5 também então mas se eu jogar Bispo D2 Bispo D2 agora pra jogar com Ernesto 4 sim Ernestinho aqui aí vai ter que ver o pinho de D né eu posso esperar também torrinha A8 ficou meio errado também talvez torre C8 ah eu acho pode ser que o Bronco esteja um pouco melhor mas não eu só não acho que é muito grave agora o Sub pensa bastante no realmente ele tá ele não tá manejando bem o tempo né ele sempre vai ele sempre vai assim ele sempre joga nesse o Blitz ficar 2 minutos atrás é muito perigoso ele confira ele jogou várias posições com 20 segundos contra 4 ou 3 minutos bom deu certo né ah o tempo acabou o tempo acabou então agora a gente vai vou avisar no chat aqui não tem é chato fazer isso no meio da parte tem que desconcentrar ele mas eu tenho que mandar agora não tem jeito tem que avisar não tem jeito bom avisadíssimo muito obrigado por ter avisado gente muito obrigado fim do ritmo de 5-2 então vou acabar o C4 mesmo levanta a plaquinha dos acréscimos Torça também tá na área aí Mestre Fide Marcos Nistor Sunny sem acréscimos no momento vai rolar o D5 vai rolar um duelo Cevague Leitão no intervalo pode rolar um duelo de rap assim o que você acha rap? é essas disputas a gente cantar rap essas disputas como é que fala esses duelos de rap de rima eu não não sou muito bom nisso não acho que realmente não vou sair com o problema nesse match o preto pode jogar F5 F4 acho que o preto não pode não deve mexer muito não aqui E4 isso é exatamente sim porque quebra quebra essa essa solidez em C4 aí né essa casa de C4 que agora vai ter que ou isolar pelo D3 ou colocar uma dama em D3 o cavalo em C4 já não tá tão estável né desconstrói um pouco né esse cavalo bom tomar é muito natural aí né ah tomar mesmo não é jogar no rei né é uns cavalo D6 mas um dinamismo rolando né ah pode ser uma coisa dinâmica né mas esse rei H8 eu já não sei parou aí a análise é cavalo D6 então direto ED esse é outro mas aí vai jogar ED vai tomar de pião vai jogar torre 1 eu só acho que o preto fica ok vai jogar na iniciativa que tem um cavalo D6 vai ter que lidar talvez toma toma e torre D8 né vai jogar com o dama F7 pegar as casas importantes aí né torre D8 é bom é justo E4 E4 não pode né aí não né toma né quer dizer não aí torre 1 E4 faz o que? gostei do seu torre D8 agora sólido gosto desse lance que defende tudo especialmente no blitz sim não evita cavalo D6 torre 1 porque torre 1 tá vindo né torre 1 e dá uma B e a diagonal aqui F8 pode ser também mesma ideia né achava que o bispo mas tá bom dá uma Fabinho 7 torre 8 tá vindo né bispo vai pra C5 é bom esse é provocando F5 né que deve perder quase né por causa de cavalo E5 mas bom torre D8 essa torre vai ter que sair daí mas bem que ele tá com medo de tirar essa torre da defesa ali né do peãozinho a 4 né dá uma empurrada né vamos lá é pode dar uma empurrada a 4 a 3 a 4 dama 2 a 3 é que nem o o Seravan fala não é ele que fala fica mandando empurrar os peões puxa puxa peões passados devem ser avançados né Florettis que adorava falar isso mas o Sup jogou um lance mais petroceânico é eu já falei mais dessa como é que era peões passados nasceram para ser avançados eu não sabia aqui já tinham inventado isso você floreou um pouco já tinham inventado já tinham pensado nisso você não vai ter copyright por essa frase alguém já pensado é pior do que a outra que é mais econômica peões passados devem ser avançados ele falava em português isso de Florettis não não mas sai tudo que é livro dele caramba a 4 jogou foi mal aí dama 2 tira esse rei daí né ou não direto b4 uau caramba concreto 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 não gostei bem superficialmente bem no chute é um jogador concreto é não mas é interessante na verdade esse lance porque atacou a torre torre d1 torre d1 é d5 não não aí tá ah tá defendido o peão de b6 indiretamente tá todo mundo meio cravado aí né tá uma coisa meio desagradável com o misto c5 né torcida do corinthians e do flamengo jogaria é que d4 tá controlando d4 né que é o lance que dá medo mas não vai acontecer nunca basicamente né porque o cavalo tá instável pra chegar isso e não tem como suportar né preto tá melhor aí né caraca mas quer dizer parece uma poção tão bonita branca né é bispo contra cavalo piãozinho d3 piãozinho b5 é um pião fraco também em alguma situação ele pode ser e esse pião de a4 que vai pra a3 é um monstro né sim todos os finais e largou em d3 porque que não pode comer em d3 é você já é uma pergunta o que que tem cavalo pro b6 vai tomar em b6 mas nossa mas torre d1 deu uma b7 é bom não tem ainda não pode mas suspeitíssimo parece isso né tomou mais cavalo toma tem que ser né a única justificativa ele não jogaria torre 6 também 10 segundos 10 segundos caramba o suspe fica muito apurado que isso acho que ele achou que tomar ali dava é ruim agora tá provavelmente perdido né a3 ou não sei se tem um lance mais mas mas ele não vai tomar em b6 aí se jogar a3 que é da8 que é da8 mas aí se eu tomar torre b6 tá em ordem né tá tá em ordem entendi tem um torre b3 no final né não é chato torre b3 no final depois torre b2 ah torre b3 ah daí torre a6 não esquece achei que tinha um torre b2 forçado 9 segundos pro sup 9 segundos de brancas e 1 minuto e 25 pro quinto uma eternidade praticamente sup tá muito bem se jogar dava b7 ele vai cheque ele vai ele vai subir ou vai voltar vai subir vai subir eu acho dava b7 é bem candidato ele vai subir é acho que vai subir não DC não dá né depois torre e1 dá também tem isso torre b3 alguém comentou torre b3 parece levar uns temas talvez o problema é cavalo toma b6 tem que ver como vai jogar depois não rei h8 pro jogo dama b7 cheque cheque direto pois é vai subir vai subir e agora dama d7 dá uma melhorada nas peças não sei se melhora muito jogou rei g2 dama d5 dama d5 e torre d4 não jogou muito agora agora melhorou bem as peças aqui não mas se tiver arremate aqui não tem posição nenhuma dama h5 dama f3 dama h5 dama f3 pra começar o dia mas não tava claro como é que ganha ainda ele vai fazer o que depois disso vai ter que descer né se subir eu tenho torre d5 agora mas aí cavalo cavalo tampa de algum jeito não dá agora tem que descer agora tem que descer bispo f2 não dá 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 caraca que partida que xadrez do cricor do cricor é que xadrez do cricor que xadrez também acho que xadrez do cricor como joga esse cricor é joga caraca que monstro quinte nessas partidas impressionantemente impressionante muito muito acho que ficou um pouco inferior ali mas de repente não sei muito obrigado ao Nelson da Silva Moraes cinquenta caroanas brigadão Nelson obrigado Nelson da Silva Moraes agora eles tem três minutos de descanso é isso generosamente você dá três minutos pra eles levantarem sim eu vou só atualizar aqui Darcy para presidente da LBX disse o Nelson olha eu tô impressionado com o xadrez do quinte o nível sim tá jogando muito firme é que ele tá botando pressão em todas as partidas só a primeira que o supe ficou melhor aí depois teve aquela pendurada e depois ele ganhou mas nas outras o quinte botou muita pressão acabou faz quanto tempo? uns trinta segundos? botar trinta segundos dois minutos e meio tá bom show do intervalo posso cantar o hino do Botafogo que é basicamente uma das poucas coisas que eu sei cantar o do Sampaio não, não vai cantar nada vai cantar coisa nenhuma vai cantar coisa pela morte nunca vi espero não ver nunca você canta música antes de xadrez Marreta tá no chat aí mestre feed Dudu Marra também aliás a doação só pelo Paypal sim mas eu vi tua mensagem viu Marra mas eu não não tive que te responder ainda vi que você mandou uma mensagem logo antes depois eu te respondo 640 espectadores estamos chegando no nosso recorde aqui do Speed Chess de hoje chegou no maior audiência acho que foi no match do último né o Sup Confier deu quase bateu perto de 600 mas não bateu hoje tá bombando hein final da copa qual é que vai ser a final da copa Rafael? hã? qual é que vai ser a final da copa? não sei toda vez que eu escrevo alguma coisa de futebol no Facebook um monte de gente aparece pra me xingar é isso aí então mas tudo bem né assim eu botei lá os meus 5 favoritos quem são? pode falar nessa ordem Alemanha o pessoal vai me xingar aqui mas o que eu posso fazer já que você me provocou Alemanha Espanha nessa ordem? nessa ordem? na ordem dos que eu acho eu não sei chaveamento nada disso na ordem dos que eu acho que tem mais chance de ser campeão só não é ordem de quem eu acho que vai terminar em primeiro e segundo Alemanha Espanha França Bélgica e Brasil podem xingar agora valendo podem xingar eu tô acostumado lá o pessoal entra solando geralmente toda vez que eu falo de futebol faz parte né esporte é assim né França nem foi pra copa Aleitão porque eu saiba a França tá na copa eu acho que olha meu amigo Xande eu acho que você tá um pouco desatualizado a Holanda Holanda eu sei que não tá não só foi como tem um time considerado por muitos um dos melhores potencialmente Start em 30 segundos já mandei pra eles vou dar só um pause aqui que eu vou ter que reiniciar aqui porque vamos lá então quem foi de brancas nessa foi o Sup então a gente vai alternar vai o Quint de brancas aqui vamos lá Met Quintiliano R LP Sup 3 2 3 2 foi vamos ver se tá certo o tempo ah tá bom começamos com 8 segundos de atraso então se der alguma treta a gente vai ter os acréscimos de 8 segundos no final qualquer coisa só viu os jogos do Brasil da copa então eu não tenho muita opinião antes que alguém me pergunte que seleção que é boa que não é viu os jogos do Brasil viu os jogos inteiros do Brasil viu Rafael olha só que beleza assistiu os jogos inteiros 90 minutos com os acréscimos tem as coisas boas e as coisas ruins de ter acendido esse armênio é boa que no seu sangue e xadrístico é muito melhor do que o nosso mas eles gostam de futebol na Armênia é tem um jogador do seu nome que joga super bem tem mas eles gostam bastante desde sempre muito antes dele mesmo lá eu estaria bem abaixo da média mas é o esporte mais popular na Armênia xadrez é mais popular que o futebol o que é popular xadrez é mais sucesso né no futebol as pessoas acompanham mais ah que o futebol tem o ano inteiro em altíssimo nível eles acompanham sei lá candidatos quando tem a Armênia acho que é mesmo nível de um torneio importantíssimo de futebol xadrez não tem o mesmo nível quando tá rolando Norway Chess acho que o país não para mas no candidatos acho que as pessoas trabalham quando tem jogo de Norway Chess ao contrário aqui do Brasil que quando tem jogo de Copa do Mundo ninguém trabalha mas enfim então vamos criar uma polêmica vamos usar aqui essa italianinha meu sonho meu sonho meu sonho é que o mercado aqui na frente feche quando tiver rolando caruana calça mas acho que não vai rolar né veja uma placa assim na hora na hora do na hora do match não vai rolar vamos fechar aqui rolou um gambito escocês né não qual que é esse esse é o gambito escocês esse é o pode vir do gambito escocês também né essa é uma italiana com D4 e como é que chama é esse? vocês que são especialistas aí como é que chama aí pessoal? não tem F-TOM-E5 aqui? não peraí essa aqui essa é uma variante bem antiga que a gente jogando H3 toma acho que é teórico isso F-E bispo C6 E-D daí? não entendi porque ele não jogou F-TOM-E5 então bispo C6 é D4 é isso? ah cavalo D4 a ideia era F-TOM-E5 bispo C6 cavalo D4 e aí B6 eu fui logado peraí que eu saí aqui desse ah tá você ficou acho que uma hora sem mexer nada putz vou entrar aqui de novo mas a ideia era essa toma E5 contra a B-C6 e toma em D4 sup já tá um minuto atrás quase uma partida de três minutos loucura bispo C1 jogou o Kint hein como é que chama essa abertura gente? ataque ataque Muller é esse? eu não sei essas ordens é muito louca pode ser chamada de italiana né tá dizendo center attack aqui mas pode vir no gabito escocês certeza é isso acho que tem outro nome sempre tem uns nomes Max Lange é tudo igual Max Lange é ataque Muller é qualquer outro sei lá tem uns ataque todos os malucos de 1880 e H8 quer vir com G5 aqui tá achando que a gente é do rei o sup tá achando que a gente é do rei é não sei o que tá acontecendo aqui dame 2 não dame 2 não pode tem que atacar o cavalo bispo d3 talvez bispo f5 né seria legal desalojar esse o cavalão aqui né mas não é tão fácil fazer isso torre 1 bispo f5 é isso? é vai bispo d3 é jogou torre 1 bispo d3 não posso tomar em d4 mentira cavalo d4 cavalo por e4 como é que é? vai tá mais atir aqui estrategicamente não pode ficar bom pro branco não né não sei o bispo d3 não vai sair direito depois não parece é o problema é esse bispo aí sim aparentemente o preto tá ok aqui né no dinamismo é bispo f5 ah ele não quis nem saber disso partiu pra ignorância é porque a toy vai ficar bem esquisita em e4 é que bispo f5 tinha bispo f4 né ah sim claro claro temos que trocar de comentário estamos pendurando muito aqui quem se habilita aí bispo d3 bispo f5 bispo f5 porque escavalei torre por e4 né na pegada do dia que isso é a sua qualidade vai cair em d4 de qualquer maneira não muda muito né hashtag partiu pra ignorância é verdade partiu mesmo partiu pro gol partiu mas vai ter que provar né outro ditado talvez que você já tenha usado sem saber que é um que quem diz A tem que dizer B então jogou a torre 1 tem que tomar torre deu ah não mas aí parece parece ruim né não sei não tomava isso aí g4 agora não pode né toma tudo e tá bonito né bispo f4 ok parece bom esse bispo f5 ele vai jogar agora não g4 é interessante né toma toma bispo cavalo por e4 ah é cavalo d4 no final claro é bom é um candidato eu gosto de falar dos alunos e6 jogou vai vir o contra rasteira do kint aí será não cavalo por d4 direto mas aí cavalo por e4 molina bom vai é não aí o branco tá um pouco melhor acho aí se trocar em e4 peraí como é que é que eu não 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 se jogasse cavalo ou 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 para tudo f2 cavalo para tudo caraca jogou no modo assassino aqui hein jogou uma tranquilidade jogou tomar né vamos lá quem tirando não pode pensar nessa jogada aqui f2 cavalo é que o próximo depois ver né se não der certo ele toma f2 aqui pode abandonar mas se você confia que você calcula mais que o adversário você tem que esperar e calcular porque ele vai jogar cavalo d4 ao toque né o fear tem essa teoria me falou uma vez já eu acho que você tem um lance que você torre g1 torre g1 torre g1 torre g1 agora torre g1 agora que a gente gosta desses golpes ah torre g1 era maneiro não era? eu acho que era bom torre g1 ali era um contra golpe maneiro mas esse ataque não está ainda ah ele tem uns tempos cavalo para f3 bispo h3 está vindo né está meio preso aqui bispo p2 tem que ser agora né está desafogado aqui é que bispo f3 dama h4 bispo f3 dama h4 né é tá está meio bruto aqui o negócio hein seguindo achando que a gente é do rei ai 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 não mas a gente está em f4 agora ai 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 caraca ô louco caramba caraca para tudo o supe está caraca esse foi o supe está brutal nessa aqui hein caraca isso alguém clipa isso urgente aí clipe aí no tweet isso mate ó toma mate é eu acho que foi pra acho que ele viu que era mate pra galera acho caramba partida do dia caraca esse lindo esse lindo não tem alguém clipou isso aí não molina não entendeu ainda se tomar a dama molina cavalo g3 o bispo está gravado coloca aquela posição de capo molina coloca o molina caraca que bonito esse jogo meu deus que bonito esse joguinho dama h4 caraca ao toque né foi já estava tudo preparadinho tudo preparadinho dama c7 que que é rolou malapim ah transpôs malapim né transpôs certinho é transpôs malapim não como é que é 4c5 c3 cavalo e5 cavalo d5 d4 toma toma ec é essa transpôs malapim tem um pião em d6 na lapim ainda é diferente né pião em d6 e um pião em e5 ah é só se tivesse trocado já é que esse tipo de posição é ah não claro é mas na lapim é muito de boa isso né muito de boa quando troca dama c7 isso aqui veio de uma tarrache né ah o kint estava com ah jogou cd cavalo d5 esse gol foi de bike foi mesmo caraca que lindo dama h4 bispo d2 aí b6 agora né ou b6 meio cedo pra isso né bispo d6 e b6 né vai jogar inverso tabuleiro cricão cabeçudo toda hora eu esqueço viremos o tabuleiro toda hora eu esqueço posição digna de quadro na parede de novo eu estava feliz de jogar de pretas aqui 2 e meia 2 e meia empatadíssimo o match mais empatado que isso é impossível 21 minutos ainda temos de 3 minutos com 2 jogou dame 2 o sup b6 agora né ou vai levar alguma coisa não aqui na lapim tá menos envolvida eu acho o branco b6 d5 seria o lance do molina aqui molina sacrificando peões dos outros sacrificando os peõezinhos partindo pra quem tá perguntando sobre os pgn o bruno perguntou dos pgn quando eu divulgar no youtube o vídeo completo eu coloco o link das partidas em pgn pra quem quiser baixar depois pra acompanhar todos os meds tem as partidas em pgn pra você baixar caso você não queira assistir o replay de 2 horas você pode pegar o pgn e assistir sozinho as partidas a sua velocidade b6 agora eu tô falando pra jogar b6 faz meia hora acho que tá na hora agora não tem que me enrolar mais a meia hora finalmente o que a gente vai fazer quem vai jogar vai jogar g4 sub no instinto g4 um abraço aí pro rinaldo eu já percebi que ele é meu fã vamos deixar aqui um abracinho pra ele opa f4 pegou no pião errado tem algum momento que eu gritei mais que o gol do brasil faz lance do sub e aí xijutem acompanhando o match aí loucura né caraca que final 2 e meio 2 e meio f4 é um nosso interessante g4 ligou o modo brutal aqui né deixou a própria diagonal aqui não não tem medo de nada mais o disque ele já queria jogar f5 e torre por f5 esperando a bispe sair jogou f5 já nem aí tá atrás do tempo ainda o sup gf gf o rei o cavalinho e5 é um monstro né pra atrasar um pouco contra jogo pelo menos dá medo essa posição pretas ainda que o branco tá um pouco aberto também né mas esse cavalo realmente e as peças brancas tão chegando né parece modo craminique verdade bruno modo craminique é quem diria realmente tá muito perigosa bb5 não dá agora e bc4 também não pode bispo bruno césar 4 aí ou talvez bispo d6 nesse caso não sei bispo d6 agora não dá né tá caindo um pessoal aí né fg6 né eita tá bem azedo isso aqui cavalo pra f7 eita esse fg fez careta ou sup não não entendi eu não entendi bispo vai comer e5 não entendi nada torre por e5 torre por e5 bispo c5 bispo e3 dama e dama g5 sei lá caraca tá certo não sei mas vai ser alguma coisa não sei tem uma tendência a dar errado isso tem mas tem que ser é o cálculo que o sup tá fazendo que é a única coisa que o preto pode fazer depois de fg6 é nossa eu jogaria fg6 realmente faz meia hora também fg6 aqui tem um candidato bispo f7 não pode cavalo f7 não pode não sei que ele queira sacrificar a dama de novo cavalo f7 que também não pode bispo g5 fg6 tem que ser fg6 torre 5 e aí eu acho que vai dar errado pro preto mas tem que ser né agora 20 segundos o sup sup pegou o mm é pegou o mm os p3 caraca mas quem viu tudo isso lá atrás que monstro né assim pelo menos tá perigoso né isso dama e5 o que que faz dama e5 não sei toma em cheque um cheque primeiro em f7 pra pensar rh8 não sei se é pior bom é que não vai ter torre g8 nunca né caraca tá vindo dama g5 anyway né bispo e3 não tá defendo caraca bispo f7 rh8 ah tem o g7 ah não não tem não vejo porque tem re g7 não tem tá tudo cravado caramba e agora acabou tem que tomar em c5 e ref2 e rezar pra isso aí dar certo né dama g5 agora ah não não ganha tem o ref2 dama g5 dama c5 ai tem uma dama ah tem uma dama caindo eu nem vi que tava caindo eu juro que eu não vi que tava caindo caramba que vitória que máquina espetacular essa partida realmente incrível tinha bispo h6 cheque ganhando a dama alguém falou ah não tá cravado não pode tá cravado eu nem vi que a dama tava caindo mas outro também ganhava eu acho dama g5 acho que o kit ficou meio estressado porque o suco tá indo com tudo agora resolveu jogar um ah foi igualzinho jogar um sistema long foi a primeira partida do primeira partida do é nakamura calcinho foi assim jogou bispo d6 naquele que a gente comentou lá sim ah é eu lembro e ele ganhou de pretas tranquilo ganhou um final de 2 suave é g4 meio exagerado disse o dos conze aparecia tão sim exagerado aparecia tão ali aquela posição lá aquela posição é boa pro branco certeza é botar no computador mas o kit de novo botou uma pressão muito boa jogou é aquela muita recusa mf aroldo cunha jogava assim também essa london f4 g4 tá fácil excelente a dupla cricor e leiton excelente a dupla cricor e leiton disse a alessandra em vez de leiton muito obrigado juliano rezende 40 caroanas brigadão juliano abraço juliano aluno do site também então brigadão juliano pessoal tá sempre colaborando aí mandou aqui muito bem muito bem muito bem finalíssima hoje o pessoal tá aprovando o que chegaram na final 14 minutos ainda tá certo pra cá ah ganhou sim 3 e meia 3 e meia 2 e meia eu achei que tava alguma coisa tava errada aqui 3 e meia 2 e meia o Kint um ponto na frente no momento é o Kint só não pode fazer como os jogadores da Costa Rica né que começaram a se jogar um pouco cedo demais entendeu fazer cedo então o Kint já jogou o sistema London sólida já tá tentando eu acho engraçado que esses jogadores da Costa Rica ficam se jogando aí depois que levam o gol eles querem que o árbitro dê acréscimo que não sei o que então sempre muda né sempre muda né a prioridade torre D1 jogou A6 sólida aqui muito obrigado ao Hudson 25 bits viva São João dia de São João hoje né 24 foram 25 bits na verdade acho que 1 bit é do Boa Noite né Hudson e 24 pra São João o C5 como é que defende ali o bonitão ali torre A7 tem D6 não né não né não D6 torre A8 jogou achei que torre A7 mas tá ok também Renato Quintiliano com Lance mestre internacional duas normas de M 1,78 caramba tem a ficha completa de cada um deles não sei pesando quanto não sei também é mais surf torre A7 tá vindo pro ataque na minoria 1,84 tá pressionado 2,560 original de Catanduva gosta de assistir filmes no seu tempo livre sua cor preferida é azul azul claro ataque na minoria Pelica estaria feliz aqui Pelica tá muito feliz aparece por aí de vez em quando comentando não mas ele sempre assiste a gente se encontra e ele fala que sempre acompanha os matchs tá sofrendo muito agora essa posição como o Sierra One gosta de falar pros livros 2,C4 B4 rei F8 o preto tem um monte de lance fácil pra fazer G5 é maneiro pra ganhar espaço na do rei também o problema do kit foi ter jogado esse sistema longo pode ter sido um primeiro passo errado super melhor no tempo verdade não pode começar a se jogar no gramado antes do tempo no H5 eu não gostei a gente tem que forcer pro sup nessa partida sempre pro sup sempre pro quem tá perdendo no momento sup eu não gostei do H5 não gostei do H5 acho que G5 era bom ali que evitou é eu acho controlado F4 não sei mas tudo bem eu já teria jogado H4 de preto e não vai levar um F4 nunca não mas não vai fazer nada isso tá vindo torre A4 B4 agora não tá pronto tá no forno é que alivia né pro branco também mas é que não alivia tanto ou tomar em G4 mesmo em torre H8 deixar esse peãozinho meio solto aí né é ele quer deixar essa não quebra coluna H talvez mas pode ser HG né mas que aí vai ter que lidar com é teu RH não faz nada também pode tomar H4 em alguns finais é muito bom né em finais de cavalo principalmente você tomar tomar e depois B4 é um pouco tricky ficar deixando esse PH5 muito tempo era pra levar um GH aí é um pouco nervoso isso não tinha torre pro D4 aqui por que ele tomou D4 só é um mouse sleep entre aspas deles né dos dois devia ter jogado cavalo toma B4 primeiro é torre toma D4 nossa trágico nossa parece bem trágico né acho que ele já o super já tava o cavalo B4 meio no pré-move talvez torre A4 levou uma cravada aqui torre H1 e torre C1 agora tem torre H1 e já tem não torre purão não é bom não D5 B3 nossa torre H1 Re2 é levou uma torre A4 aí que foi necessário talvez né e se jogar torre H1 vai jogar Re2 né claro e agora D5 primeiro melhora a posição ou não D5 B3 aí torre C1 é jogou vai ficar o pião de B3 voando o rei vai ter que ir pra terceira né torre de C1 e torre H ainda não tá claro porque vai ficar A6 caindo né torre B4 como é que o preto aproveita a iniciativa aqui torre B6 é sempre chato né aí o H4 agora era se bem que a torre não teria entrado ainda bom tá escapando o Quint um pouco eu acho que o Quintiliano tá de volta a partida agora né tá de volta parece torre de H1 agora ele tá torre C3 torre A1 torre A1 eu acho que é firme aí mas é cheque B4 talvez né é é cheque B4 não tinha torre por E1 tinha Paulo Goulart tinha mas aí só trocar peça né ah trocar e cavalo C2 né pra torre ficar melhor em A4 era melhor mesmo jogou bem o o o o o o o o Luiz Paulo Luizão e agora problemas pro Quintiliano F3 o que acontece torre A3 aí F3 torre A3 e aí se cair esse se cair o Fernandinho oficialmente ele vai perder um peão agora né talvez torre Pernardo 6 aqui né pra torre G4 vira o rei ver o que acontece né é re F1 sambando com rei aqui torre C1 tem umas é torre C1 torre E4 seguindo o cheque né seguindo os cheques infinitos voltou pra E4 sólido esse B4 aí torre C tomou direto não gostei de torre A6 acho que tem que manter um pouco mais isso torre B2 né era interessante torre B2 torre B2 era interessante né pra tomar em A6 mesmo largando em B4 largar tudo e ver o que acontece vai tentar ficar com 2 ali né espião em A quinte na frente é subi na frente no relógio subi na frente quase um minuto na frente torre C7 e torre C7 re5 torre F6 torre F4 aqui na preguiça na preguiça e na precisão parece bom né parece torre B2 torre B2 torre B2 torre B2 também e agora torre F4 tá vindo agora né na voadora agora torre F4 e toma de G bom toma de G forçado claro A6 torre A2 tem F3 também né que era F3 era bom também vou falar um outro ditado que você nunca escutou que finais de torres sempre são empatados né você é do Segal tiramos que você tá com 1 a menos não é do Segal é é do Dvoretsk ainda é tá todos os outros estão empatados menos esse aqui tirando esse aqui e os outros E5 agora vixi azedo essa turminha aí essa turminha aqui do mal chegando ReF3 agora torre D5 vai jogar mas aí qualquer coisa ganha boa partida acabou o tempo não 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 7 minutos ainda ó tá tendo tudo aqui tá tendo partidas violentas de ataque partidas posicionais vitórias de livrinho agora não podemos torcer pra ninguém não agora tem que ser torcer pra um xadrez pro empate sim 670 o que a gente mudou não não o que mudou é mudou ah tá é jogo com é o super mudou né ele jogou com os dois cavalos na outra né aqui ele jogou com o G5 essa frase é do agora tem um orthodoxo nossa deu sono já você é uma das poções mais duras da teoria atual não só da atual né de sempre né sempre mas hoje em dia também C5 já como é que é como é que o DC direto assim C5 preguiça como você gosta de dizer nossa mas muita preguiça não tem que ser um pouco mais elaborado aqui porque é um isolado bom pro branco né tá tô jogando rápido aqui em time uma famosa partida Karpov Kochnoi Karpov também que o Karpov faz uma novidade na época que era justamente tomar em C4 com o Bispo em F1 né e ganha uma partida famosa no match tudo pode acontecer aquela do Fischer Spasch não Fischer Spasch né aquela foi uma Tartakov né é mas ele joga DC não 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 é senão a famosa lá mas uma que ele joga DC de pretas e A6 B5 e C5 mesmo com o Bispo pra fora em G5 né tipo uma Merano e é bem aceitável assim eu fui checar depois e não é claro o que é ruim até hoje acho que o Spasch de pretas era uma das preps lá FD5 já não é rápido o Kint pareceu aqui a posição tá meio errado o cavalinho E7 E4 agora não aqui ainda tem uma pressãozinha pro branco aqui né da MF3 parece bom não parece bom da MF3 eu gostei E5 agora eu sei que enfraquece mas a cavalo B5 é chato cavalo B5 não 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 tá pronto ainda não tá pronto a FD1 tá vindo com sim mas tem que jogar alguma coisa aqui né não pode passar o lance não não sei se nas regras do desafio aí é permitido mas E5 eita agora vai ter que achar um lance bom aí o Renato Rodrigues Quintiliano Renatinho Renatinho impressionado mas tem recurso o R7 R9 sei lá com a camiseta do Kint o Sup é o LP9 opa dá uma G5 só que será a camisa do Sup ele tem LP né ele tem dois nomes mas espera aqui cavalo D6 o que ele vai apresentar aí hein bispo G4 cavalo F7 com efeitos devastadores é dá uma G3 eu posso jogar assim muito na preguiça foi sorte foi sorte esse hein dá uma G3 cavalo D6 aqui tá não gostei da abertura do Kint não gostei da abertura do Kint no sal? é não é no vinagre? é tem vinagre pra um no sal pro outro eu não sei o que que faz aqui o Kint pode tá perdido o cavalo F7 não ganha depois de BG4? não bispo G4 certeza pede vai jogar dá uma G6 mas aqui tá esperando a morte chegar que é bem triste já cavalo C4 agora mas aí tem muito meio sem objetivo o cavalo C4 aquele lance chutado botando uma peça pra frente na preguiça toma em C8 né mas e depois você tem esse seu termo aí tem mas o lance da preguiça o lance da preguiça tá bombando hoje em dia identifiquei com esse você tá por fora jogar na preguiça tem um lancezinho simples o Sup não joga na preguiça isso tá claro não ele joga no capricho faltam 2 minutos e 50 tá vou ficar de olho no tempo pra ver se vai ter mais uma partida de 3 minutos ou não ou vamos pro ritmo cafel gostar mais o bullet outro bug cavalo C4 D5 e agora caraca certo isso oh opa opa durou ou não tô entendendo não tem esse ainda é não foi bom acho que acho que a preguiça do cavalo C8 era melhor hein se for pra entrar nisso e se agora xadrez preguiçoso bispo D5 agora bispo D5 não é necessariamente um xadrez ruim não jamais não tem o xadrez o lance covarde o lance da preguiça eles são são muito bons às vezes o melhor é fazer o lance da preguiça especialmente num domingo mas eu tô bispo G4 também e agora? caramba bispo D5 tem que ser tem não tem jogo o preto e o branco tá com iniciativa ainda muito iniciativa eu diria que num domingo à tarde eu levaria esse bispo G4 aqui certeza absoluta eu já teria jogado bispo D5 já teria tomado esse lance já tá muito sofisticado dama E4 caramba não posso tomar em B2? bispo F7 alguém falou? bispo F7 alguém falou? que é bispo F7? ah não aí torre por F7 né gente contra atacando a dama né people people dama toma P2 é na preguiça aqui né mas é uma preguiça jogada não preguiça é trocar preguiça é trocar é que não é bem preguiça né dama P2 é tempo você não pegou bem o conceito da preguiça eu acho torre B8 os P6 aqui é preguiça? tá é acertei eliminar a pressão não é não sei você tá usando isso? você tá usando em vão muito o termo da preguiça dama D5 é preguiça aqui já troca já né tá usando em vão o termo foi mal preciso me adaptar melhor dama D5 dama C3 agora né dama A3 melhor né ficar de olho ali torre B7 segue sofrendo segue o kit essa é a verdade torre F7 tá ameaçado agora ó H6 não torre para F7 já ia tomar outro golpe né golpe né torre C8 H3 Eva tá tudo simétrico mas o branco tá com dinamismo as peças estão bem melhores né aqui eu subo porque a gente tem tempo um pouquinho mais é 25 segundos fazem bastante diferença opa esse foi preguiça hein dama B3 não deixa eu ver como é que tá o tempo aqui peraí falta vixi tá realmente acabando o tempo faltou 15 segundos é só ficar de olho no tempo ou não vai acabar agora né então teremos mais uma não teremos mais uma partida já vamos diretamente pro bullet vamos ver quem vai chegar ganhando 2 C7 vai ter os acréscimos uns 10 segundos de acréscimo mas não vai acabar agora né dd7 troca né ah trocou essa né pra não deixar dobrar ainda tá incômodo né um pouco bastante tá bom acabou agora vou mandar nossa vou mandar pra eles no meio do apuro violento aqui né eles não vão ver também é mas é que vem um aviso sempre mas aí paciência né eles tem que se acostumar com isso ó não desviaram o olhar não tô de olho ali ah lembra uma do Naka com Kalsen Dummy Torre uma que ele tava levando um aperto assim Kalsen ganhou de um jeito não sei se você lembra Kalsen é muito preciso né e ele joga muito rápido né eu fiquei impressionado daquele dia e bem né Torre d8 não pode ah tá levando mate depois né Torre c8 aliás Torre c8 e torre b8 aliás né mas tá levando mate também a 5 é triste mas vai ter que fazer pra dar uma desviada na torre né nem que seja por um lance daí torre d5 é chato tem que seguir mais ativo o branco né bom torre d2 também torre 8 é uma preguiça é uma preguiça boa né é uma a preguiça Rafael quando tem um lance tentador assim tem que ter riscos envolvidos H5 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 cria contra jogo no rei né é tem que tentar alguma coisa aí o rei dm7 não foi bom não dm7 não foi bom H5 agora dm7 não tá fazendo nada aí o preto né ah nem vi que tinha esse cheque mas agora deu ruim né dm7 não é cimcadão dm7 não é cimcadão né gg game over intervalo então eles tão vendo intervalo né já mandei pra eles beleza vou ativar aqui o relógio relógio final 700 espectadores Uau E agora tudo vai ser decidido no pallet Pode ter jogado um xadrez quino Pode ter tudo isso Pode ter sacrificado a dama Ganhou no domínio, não importa Nada disso importa Mas agora A gente vai ver Peraí que eu fiz besteira aqui Não fiz besteira no relógio, mas tudo bem Fiz um relógio principal, esse não importa Vou começar em 17 e 30 Dá um respirinho a mais pra eles Vou deixar dos 8 Quer saber de onde o meu amigo Molina Tirou que eu jogo bem 1x1 Provavelmente o meu hate 1x1 Não vai passar de 1500 Não consigo jogar 1x1 Realmente Faz um tempão Teve um campeonato brasileiro Uma vez que eu estava viciado em jogar 1x1 Antes das partidas Em vez de eu ficar me preparando Eu jogava 1x1 Caramba Depois disso eu acho que eu nunca mais joguei Você? Eu cheguei à conclusão Caramba Aí eu cheguei à conclusão que Isso não estava muito saudável Com o meu xadrez Até levando em consideração O que aconteceu no torneio E aí Eu falei Você viu que Não era mais pra você É, não rendeu assim Em vez de eu ficar preparando Eu não conseguia me controlar E apertava o botão 1 lá do ICC Pá, pá, pá Na época eu jogava no ICC Contínuo E aí Superficialidade E aí eu Removir Isso daí Da minha vida O Emerson Alves Duou mil bits Que é uma ação Grande Gostaria que o nosso povo Fosse patriota Para coisas realmente Mais importantes Que o futebol Gosto muito das transmissões Com a participação Do GM Rafael Leitão Parabéns Obrigadão Emerson Valeu Muito obrigado Ao Fernando Roberto Jorashi Duou 50 caronas Obrigadão Fernando Muito obrigado Ao Fernando e ao Emerson Fernando Abraço Fernando Aluno também do site Da academia E Fernando Para quem não sabe Mora no Japão Opa Bem legal Sim Tá a transmissão Indo para o mundo inteiro Tô legal Obrigadão Fernando Obrigado Fernando Ah, antes que me xingue aqui Pessoal Nada contra os jogadores De 1500 Tá? Só me defendendo aqui Antes de Não, não sei o que Não, eu quero dizer Eu sou Meu hate normalmente Jogando Blitz Aqui no Chess.com Deve ser uns Entre 2500 e 2600 Mas eu quero dizer Se eu for jogar Blitz Se eu for jogar Bullet Eu vou ficar com 1500 Vai baixar 1000 pontos Meu hate Meio um pouco exagero Mas vai perder 1000 pontos Só isso Só isso Vai Quintiliano Disse o Fernando Roberto Tá torcendo pro Gente, antes de começar o Bullet Quem aqui é Hashtag Team Soup E quem que é Hashtag Team Quintiliano Quero ver Quero ver no chat Quem que tá Torcendo Vai criar treta aí, hein Você tá querendo criar treta Torcida 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 só Torcida Torcida Deixa o moderador Apóstolos aí Já com a espada Porque a treta Vai começar a rolar Que eu já vi Que tem alguns Pelo menos o Sup Tá com um torcedor aqui Extremamente fanático No Quintiliano 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 Sabe também Ele é professor Da minha academia Ele sempre dá aula As aulas de sábado É sempre o Quintiliano Que dá, né E como eu sei Que a academia Tá aqui em peso É O Quintiliano Tá com muita torcida Do pessoal Do site Vou começar aqui 1-1 então Quintiliano De brancas Com Sup Na próxima Foi Vai ter 5 segundos De acréscimo Tá Então se a gente Passar um pouco do tempo A gente coloca 5 segundos Ritmo decisivo agora Muito, muito equilibrada A torcida Uau, tô vendo aqui Realmente Todos os dias Quase a torcida Tá muito equilibrada O relógio tá errado Gente, eu sei Eu não consigo mais O relógio deu uma treta Que eu não consigo mexer mais O relógio de baixo Tá, mas o relógio Do tempo tá certo O relógio do Do tempo do match Tá certo O do tempo da Eu sei que tá errado Mas Eu apertei um botão errado Ali Eu não sei como é que volta agora Tudo bem Esquece O relógio Deixa pra lá, gente Não faz diferença O relógio da live Tem acréscimo Tem acréscimo Um com um, um, sim Aqui é xadrez Aqui é xadrez Botvinik Botvinik Estaria orgulhoso aqui Um segundinho O que Botvinik Ajuda muito Nelson da Silva Moraes Doou mais 50 A segunda doação do Nelson Hoje Michael Jordan Pai do Lebron James Pai do Lebron James Disse o Nelson Quem disse essa barba? Seu amigo Nelson Ah, Nelson Obrigadão Obrigadão, Nelson Obrigadão, Nelson Sempre comparecendo aí nos posts e nos lives também Valeu, Nelson Muito obrigado pela doação Os jogadores agradecem Como é que tá acontecendo aqui? Matai Manov Rolou 6 contra 6 no momento A lá da dama A lá da dama é das brancas O centro e a lá do rei é das pretas Sup com 15 segundos a menos Dama 5 Dama 5 Esse é o Rating Bullet É isso? É, acho que ele jogou quase nada Esse Rating é todo do Speed Chess Do Torneio E ele foi muito bem em todos No Bullet Ah, ele segue impressionando aqui Torre F D8 jogou Agora igualou o tempo Eles estão tentando jogar xadrez Realmente, né? O Sup tem Então o Sukint É... Joga mais Agora ele Fora pra pensar mesmo Cavalo G4 Não, vou ter que entrar A gente tá esperando aqui O modo baixaria já, né? H... Tem que trocar E aí se cair em B2 Não pode já... F6 parece bom B2 tem que voltar agora Tá levando uns... Tem que dar o Bispo, né? Vixi, agora ficou horrível Torre T3, Torre B2 Torre B2, né? Tem algum... Uma esperança aqui? Bic5 intermediário ou não? Quer dizer, no Bullet sempre... Bic5 ganha, né? Quase ganha Tem de uma C1 ainda Não, aqui tá Torre B1 Ah, eu comei de cavalo, então Porque senão tinha um Bispo F2 Pegava o segundo e... Ixi, agora... Isso é cruel, né? 8 segundos, mas suficiente Abandonou e foi pra próxima Abandonou e foi pra próxima Dois pontos de vantagem no momento Vou inverter o tabuleiro aqui Fica sempre com as brancas, tá, gente? Pra não ficar seguindo só um jogador Sup de brancas E4, C5 Rolando uma Siciliana Naidorf, provavelmente Que é o que a gente joga Dragão? Será dragão? Olha Merece um sininho, né, dragão? Dragão Sup não caiu na provocação Bispo 2 Uma das minhas defesas prediletas Junto com a india do rei Você gosta de franquetear o Bispo, né? G7 Tá indo o Blitz? O quê? Ah, tá Entendi agora o relógio Ah, entendi agora Ah, tá Aquilo lugar tá errado do relógio Tá, tá Entendi É, entendi, entendi agora, gente Desculpa Entendi agora a situação Só vou ajustar Só vou colocar pra baixo O relógio aqui Entendi agora Ah, agora que entendi Entendi Faltou 11 minutos Tem que tirar dois pontos de vantagem Aqui o Kint Agora eles tão soltando mais lance Dracão hiper mega acelerada Como sempre na dragão O preto ficou bem, né? Agora Cavalinho pulando pra B4 Muito obrigado, Thiago Anselmo Segunda doação do Thiago hoje Cricor, manda um abraço Pra galera do Império do Xadrez Aqui de Jacarei Grande abraço Pro Thiago Anselmo de Jacarei E também Pra galera do Império do Xadrez Jacarei interior de São Paulo Obrigadão, Thiago De novo, obrigado Vamos que vamos Perto do Xadrez assistindo Aqui, acompanhando, então Nesse match Final Finalíssima Dois pontos de vantagem No momento Pro Sup 5,63,5 O que tem acontecido é isso Nos tempos mais curtos O Sup Tem sido destacado muito mesmo Destacado muito Vamos ver O Kint foi bem também Mas o Kint Ganhou do diamante Mais no ritmo de blitz Na verdade Bullet acho que equilibrou Em algum momento É curioso Porque o Sup Ele não joga tão rápido Então você poderia imaginar Que um ponto fraco Dele seria Na hora que fosse Pro 1x1 Mas ele continua jogando Encontrando lances Como o cavalo Toma 5 Se isso for bom Se ele não estiver perdendo Uma festa Ó, não sei Olha aí A velocidade Se é que isso é bom Cavalo C2 Torre por C2 Ele tinha que abandonar Ele, né Torre por Dão Tá querendo o cavalo em B4? É, Dão por F2 Ah, para Dão em B6 Ah, entendi Entendi Não, não tinha percebido Esse detalhe A torre não estava em F1 Estava em E1 Uuuu Uuuu É, mas ali Ele tomou o Tô E tomou a C2 Que se o Sup Que se o Quinti Encontra com mais tempo Ele tem que abandonar Ele perdeu uma peça E aí ficava só um ponto De diferença, né Mais 50 caroanas Brigadão de novo Fernando Roberto Jorrar, segunda doação A partida está muito emocionante Vai Quintiliano Tim Quintiliano Segue firme Torcendo Faltam apenas 9 minutos Tem que virar 3 pontos agora Jogou o Londonzinho Abriu 10 segundos de vantagem Se não ganhar essa, Rafael Se não ganhar essa Aí como dizem Os narradores do NBA Falam se a vaca vai deitar ou não Que é quando já Oficialmente eles decretam O fim de um jogador Acho que se o Sup Ganhar essa A vaca deitou Com o Quinti Vai ficar ruim, acho, hein C5 50 Nakamura Em homenagem a Paris Sim Nakamura ganhou lá O Paris Grand Chef Tour hoje Ganhou Sim Que é blitz rápido E ele ganhou Na soma, né Dos torneios No rápido ganhou o Sol Os dois dias Bom, e o Sol ganhou o outro também, né O que veio Na Bélgica Não, por isso Ele ganhou Ah, não É que lá ele ganhou o geral também É que ele ganhou os rápidos Tanto aqui como lá Tanto aqui, né Tanto em Paris como na Bélgica Só que no geral Que ele não ganhou Lá ele ganhou o geral também Dama C7 Dama C7 Quem dá mais? Correia C1 Correia C1 Deu um estranho Ah, por causa de Bispo F3 E CD4 Ah Mas aí, é É, que é uma compensação boa Ficando bem firme O preto já, né Ué Aquelas, né Não? Acho o branco também Melhor aqui? Não Branco No sistema longa é isso aí Achei muito mais que isso É que D5 não é bom nunca aqui, né D5 Toma em F3, né E... E... Bora Ah, acho que D5 é bom, sim É um lance que eu estaria de olho aqui Já? Sim Como... Tô preguiça total, eu falei Esse eu não gostei Abre essa coludinha aí Uau, tínhamos a melhor adoração do dia Melora adoração do dia hoje, Rafael 300 na Camuras Uau Carlos Viana Parabéns aos jogadores Lá do Sergipe Parabéns aos jogadores Pela partida sensacionais Chadrez Blaseiro de alto nível Muito obrigado, Carlos Carlos Viana Fazendo doações Generosíssimas Quebrando tudo aqui no Speed Jazz Obrigadão, Carlos De novo E Carlos é Um aluno de um curso meu também Do método Então, um abraço especial pra ele 2 e 1 É, aqui já Eu acho que a vaca vai deitar aqui Tivemos mais Só tá doando com vontade agora Muito obrigado ao Júlio Cesar Cunha 19 na Camuras Hashtag Supfeiticeiro É, no bolo a gente tá Tá imparável mesmo Cidadão Torre C2 Torre B1 tá rolando Cavalo C2 vai dar treta? Vai dar algum problema? Torre B2 igual, né? Cavalo A2 tá vindo agora Bom, tá se defendendo ainda Mas vai cair a casa aqui Cavalo E2 O Bispo em H2 O Bispo em H2 É a peça assim, né? Assistindo Triste pras brancas, né? Assistindo o jogo Então, Cavalo E2 Cavalo E2 é um lance da preguiça Por exemplo, eu acho Você já Ah, E5 tá vindo Ai, cheque Ai Ai, ai, ai A gente vai cair Toma em D3 Toma em E5 Ah, E2 Opa Spare F1 Ah, Bispo G2 Mate Ai É Nossa, eu juro que alguém gritou aqui no bairro Alguém gritou Caramba, alguém tá acompanhando O match aí Tô acendo pro surf Caraca 4 pontos de diferença agora A vaca deitou Agora a vaca deitou 5 minutos Vamos continuar observando aqui Mesmo porque Partido dos quadradões Eu sempre gosto de ver Vamos ver Agora jogou o Bispo em 3, hein? Foi pra cima agora o Sup Opa O Sup soltou o jogo Soltou o jogo aqui com 4 pontos de vantagem Sensacional Sensacional Unir o Bullet Sup tá Tá quanto? 3 a 0, né? Liguei umas 3 Jogou uma linha super clássica aqui da Dragão E aqui Rebeão joga Toma Toma Caval D2, né? A linha do Meio antiga, meio E dá preguiça só de pensar na teoria disso aqui Aí eu já fico com preguiça, realmente Já rola um design Essa linha é meio antiga Tem a do Carpov Não sei se é Cavalho Cavalho dele joga depois Mas tem uma Cavalho D2 assim Que é uma linha meio antigona Que é Que é bem razoável Tomou em G7 Tem a ameaça no Dama H6 Cala o D5 Vai tomar de Dama, né? De Peão? Achei que não é de Dama aqui Joga com... É, pode ser B3, torre pro C2? Não dá certo, né? Quase dá, né? Mas não dá, né? G4 Clássico Torre H8 Joga muito Só ele Não dá pra jogar um B3 Não, hein? Não gosta de jogar um B3 Pegar essa casa de Dama B3 e dar uma D4 check, né? Ó, G3 Supi, segue no perfeccionismo Ali, 25 segundos no relógio contra 51 Tá controlado aqui Ó, tem que tomar agora Tem que tomar Não tem lance 716, espectadores Uau, chegamos nosso auge agora É uma coisa que realmente eu acredito no xadrez Tá bom Então ele fez um outro lance que realmente Chegou totalmente surpreso Cavalo H5 não dá? Eu acho que ia tomar mate com GH5 Cavalo H5 Alguma outra coisa ali Eu acho que o branco tinha... O preto tinha que tomar... Com o G4 E tinha que jogar rápido Porque é um lance forçado, né? E agora B3 perde a Dama Não é um lance bom, gente Não joguem B3 jamais aqui A Dama tá caindo Então aí pro C2 também não pode Não tem sacrifícios Supi conseguiu estabilizar a posição aqui, né? Agora a Dama G5, GH5 Cavalo H5, sei lá Um desses três aí Caramba, como o Supi tá jogando cirúrgico Controlando, né? A tentação já de abrir ali Seria irresistível pra muitos Dama D4 e AB jogou ainda Não deixou nem trocar as damas ali Tinha um dama pra 5, né? E 2C2 No Blitz, o Supi Meu Deus Assim, no Blitz também, né? Mas no Bullet tem um... 2C2 não pode agora? Não, e 2C2, tô louco Caramba, 4x0 Duro Muito forte Muito obrigado ao Afonso Afonso V Deitão e Cricor Brasil Top 10 nas Olimpíadas Vamos Vamos, Brasil Vamos Muito obrigado, Afonso Afonso V Vai rolar uma conversinha depois, viu, Rafael? Com eles Já engatilha umas perguntas Deitão e Cricor E Supi também Se ele continuar jogando esse xadrez aí Ele vai dar uma bela força Pra esses sonhos do Top 10 Se concretizar, viu? Supi Supi e companhia nesse ritmo Caraca, jogando Mas o Quinti jogou um xadrez no Blitz sensacional Achei Não No Bullet Realmente parece muito difícil, né? Jogar Bullet contra o Supi Tem sido bem difícil Nos 3 matchs ele abriu uma vantagem Gigantesca mesmo É, como eu disse Ele pegou de surpresa isso Porque ele não é um jogador rápido assim, né? Ele joga muito bem, né? Ele é muito preciso Ele é rápido Assim, é que geralmente Ele Quando tem tempo Ele pensa Mas quando não tem Ele É curioso, né? Um clichuk assim, né? É, que é um mega monstro do Blitz E gastar muito tempo Nas pensadas, né? Pois é Pois é, então estamos aí Realmente oficializando agora O nosso campeão Spirit Chess Championship Brasil 2018 Primeira edição 8,63,5 É, realmente Infelizmente É um placar que não remete A qualidade de xadrez Que foi apresentada Que foi muito boa Pelo quintiliano, né? Muito boa a qualidade Essa é a última oficialmente? Não Tem 1 minuto e 20 ainda Ah Quer dizer Você calculou Que matematicamente Já não dá mais tempo aqui Bom, tem 4 pontos de diferença, né? Faltou 1 minuto Os matemáticos de plantão Cavalto C6 Não dá, não, né? Wagner Marinho Doou 10 caroanas 10 manes É, não vi a mensagem Os melhores professores comentando Muito obrigado, Wagner Obrigado, Wagner Marinho Está quase chegando a nossa meta De 8 mil reais De Da premiação total do evento Que começou com 3.300 E ou seja 4.700 Foi tudo de doações Exclusivamente de doações Muito obrigado mesmo, gente A todo mundo Qual que é a premiação Para o campeão? Pode perguntar? A premiação é Tenta, está tudo no site É 1.100 Mais As doações do dia É, mais a toda Metade das doações De todos os mats Que ele jogou Que o Sup jogou, por exemplo E o Kint também Ah, tá Vai dar uma graninha Vai ter um bom Vai dar para comprar Vai dar para ir para o shopping Agora Depois do match Dá para comprar uns livros de xadrez Sucre Ah, é O Sucre e tal Certeza é o que ele vai gastar C5 E 3 segundos aqui 3 segundos E quer fazer mais um ponto Acabou agora Acabou, acabou Acabou o tempo Já está a diferença Os dois estão jogando Ainda como se Fosse a primeira V5 Esse foi um pouco Desleixado, eu achei Parecia que estava firme Não, eles vão ganhar O Sub, por exemplo Vai ganhar bem mais De 1.100 Porque foram muitas doações Ele jogou 3 matches Ele vai pegar metade De todas as doações Desses 3 matches Ai, bispo F7 Tá com Ah, tá com a qualidade É mais V6 Ai Vai me dizer que o Sucre Até isso calculou Ah, não Caraca, que jeito De terminar o match, hein Caramba, que xadrez Se bem que tivesse jogado Cavalo E5 Não sei o que é que dá ali, hein Caraca 5x0 Tá Cavalo E5 Acho que se ele tiver Cavalo E5 E se torne C5 F4, né Sim, sim E consegue defender ali, né Bom, antes da gente Começar a entrevista Lakafe Doou 200 caronas Uau Seu número de doação do dia Opa Estou me ouvindo Opa Estou me ouvindo É, agora sim É Não, estou me ouvindo Tem que colocar o fone aí, Quint Acho que é do seu O eco Do meu É, porque Eu tô me ouvindo Agora O Sup Não está me ouvindo O Sup Tem que Tem que ativar o som Ah, acho que ele esqueceu Do Pixar Ele esqueceu da parada do Mix Sei lá Não tô ouvindo Sim, aqui tem que ativar Muito obrigado ao Lakafe Doou 200 reais Pra terminar aqui Parabéns pela iniciativa Oficialmente chegamos na meta 8.060 reais De premiação Uau A meta era 6.000 no começo Do evento Depois foi pra 7 Agora foi pra 8 O Sup Estou ouvindo agora ou não? Estou Agora está Ah Deve estar arrumando Pô, acho que desandou um pouquinho Num minuto, né? Caraca Estava muito Muito equilibrado, né? No Blitz Você jogou umas partidas Sensacionais, Quint Uau A gente Aquela do Mas no 1 foi muito ruim Aí matou Oi? Mas é que no 1 foi muito ruim Aí matou No 1 É A gente estava falando isso No 1 É Ele Mostrou um xadrez Muito duro, né? De combater ali Parece, né? No minuto Opa Tá me ouvindo agora, Sup? Agora sim Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vamos falando aqui Já já ele resolve Ele só estava indo O chat do Skype Eu acho, pô É Ainda não escuto Você tem que ativar O bagulho Que você desativou Pronto Vamos ver se ele Dá certo agora Estranho Bom Botão direito Bom Já já ele resolve Eu acho, né? Muito bem O que teve de momento interessante Deixa eu pensar No Blitz Teve Aquela foi sensacional O Kint Que você deu o contra-golpe Até onde você tinha visto? Ixi, agora desligou o Sup Naquela da Semitarracha Tá aí Agora eu estou escutando Agora é Ativa a câmera só, por favor Ah, desculpa Ah, deu certinho Beleza Aquela do G4 Parabéns Valeu, valeu Matador Matador Num minuto É um momento de Esportividade 100% Kint Super lutador Uau, foi sensacional O final mesmo Tava muito É, não A parte dos 5 e 3 Foi bem disputado Na verdade Hoje Um pouco antes do Aí do match Eu resolvi assistir o vídeo inteiro Do match dele com o Fear Que eu não tinha Eu vi só uns pedaços No dia Aí Aí o meu objetivo Era tentar jogar um nível Parecido com aquele match Que já foi muito alto nível Eu achei Foi, foi altíssimo A semifinal deles Foi Barra pesada mesmo Foi bem equilibrada também Até os 5 e 3 Eu consegui imitar o match Depois não Que não deu Que o 1 também foi um pouco disputado Foi bem disputado Foi, é Você ganhou Acho que você foi o único Do torneio Que ganhou um ritmo do Sup Você ganhou o 5 e 2 Do Sup Foi 2,5 e 1,5 Né Pro Kint É O 5 por 2 O 5 por 2 Eu pindorei muita coisa Na primeira partida Eu pindorei uma torre Ah, vocês não viram Você viu essa Kint Depois não Você percebeu ou não Ah, tinha algum Não Eu largo a torre no ar Eu não percebi Você jogou um dama C4 Você jogou a torre do preto em B5 É, você atacou a minha torre Eu não defendi a torre Ele mandou um cavalo C5 Assim E aí você jogou o cavalo pro C5 Ele jogou BC E aí dama por A4 Ah, que a dama tá em B5 Ah, nossa Não, a dama tá em B5 A torre, não é? Sim E a dama em B7 Tá tampada ali, né Pelo peão de B6 Ah, nossa Eu nem me liguei Porque é que aquela Aquela posição Eu fiquei sofrendo muito tempo, né? Sim, sim É, eu tava Tava pressionando Tipo, quando começou a soltar Quando começou a soltar Eu fui soltando assim E nem falei Ah, deixa eu trocar as pedras Eu tava aliviado Eu nem percebi Tava tão focado em tomar Aquele peão de A4, né? Que tava incomodando a partida inteira Ah, no primeiro eu joguei bem mal Depois eu acho que eu fiz uma boa Na segunda de pretas ali Nem lembro direito Foi Foi a da Naid A Naid A Naid A Naid empatou Foi, essa foi muito legal A qualidade empatou Mas foi interessante já, né? O que vocês acharam A Toei pro C3? Ela totalmente ganha Porque a gente Tava falando muito Sobre o C3 É que assim, eu Eu Vocês viram Vimos A gente viu tudo A gente viu tudo Torre F7, vocês viram? Cavalo E4, torre F7? Ah, o Rafael sugeriu Torre F7 Isso era bem interessante Mas aí tem cavalo C3, né? Isso, o Rafael falou Isso, isso Isso, C4, D5 Isso, porque senão dá certo Sacrifício, né? Tá tendo mate na diagonal, né? É, talvez Cavalo C3 Eu vi dar uma D4 Era aí também Mas tem bispo F6, né? Depois de ref Eu acho que tem bispo F6 Depois de torre F7 Cavalo C3 Torre F7, cavalo C3 Dá uma D4, né? Mas eu achei que bispo F6 Tava bom Talvez eu devia ter Entrado nessa posição E com o meu Isso, não sei Torre por F6 Dá uma F6, isso? É, e jogar Essa posição E depois bispo F3 No fim Troca, troca Eu acho que eu vou comer Um peão dele Troca em F6 E dá uma bispo F3 É Mas eu achei que Essa posição? Ah, tem D5 D5 eu não vi Mas peraí Não pode tomar Torre em F7? Rei por F7 Não pode? Daí Em que momento? Depois de dama D4 Ah, pode Mas aí dama C3 Eu achei que aí Eu tava melhor Ah, dama B3 Torre F1 É louco muito perigoso, né? É Verdade Eu acho que depois Do sacrifício A minha opinião O branco deve tá ok ali Porque O preto tem alguns problemas No flanco dama também Mas é uma ideia interessante É, a gente achou Que não era bom O sacrifício de início Depois a gente começou a ver E não era Não era simples Provar, né? Um glitch Especialmente É, não Não foi fácil jogar Eu pensei em jogar primeiro Dama B6 Em vez de torre por C3 Também Esse também faz a graça Natural Sim, sim Mas depois de torre B1 Daí já não dava pra jogar Torre por C3 Aí eu comecei a não gostar É, esse que é o problema É Eu ia jogar torre B1 Antes de você comer Eu ia jogar torre B1 Antes de tudo Mas aí eu fiquei com medo De Eu tava um pouco preocupado Com esse Dama B6 Só que o problema É que esse lance Só tem essa ideia, né? Na cara do E ali na hora que eu joguei Que você jogou o cavalo Cavalo D4 E eu deixei Acho que se tomar tudo É 5 e 6 É ruim pro branco, né? É ruim É ruim Ah tá De uma vez só Ah é É ruim pro branco Eu tava falando isso É É Se eu tivesse com meu cavalo ali Perto de D3 Alguma coisa assim Mas com o cavalo C3 Acho Difícil Sim E a outra Bom, dois momentos Só pra gente Depois veio a da Índia do Rei, né? Que essa foi Acho que eu joguei Essa foi muito boa Essa foi muito boa Achei Jogou muito bem Sim Teve alguns momentos ali É É, mas parecia A gente falou de sacrificar em F5 O Rafael sugeriu Tomar em F5 tudo Mas o A5 parece Parece bom Que você jogou também, né? Parece melhor na verdade Não sei Pior Não, não Quando vem F5 Eu tinha os F5 Até se você sacrificasse a qualidade Tomando tudo em F5 O branco tá bem melhor ali Mas você jogou melhor Porque você obrigou ele A sacrificar a qualidade É sempre melhor Você jogar a qualidade a mais, né? Na escolha Na dúvida Então Mas é que a posição Tava tão difícil pro Sup Que até do outro jeito Que foi uma Índia do Rei Que ele ficou Demorou muito Pra conseguir montar o ataque Ficou muito atrás ali O seu ataque andava só, né? Deixa eu pegar as partidas aqui É a típica posição ruim Índia do Rei É O Gartinay dizia Que é melhor sacrificar As peças do adversário, né? Uma boa E a inglesa Eu vou colocar no tabuleiro aqui Pro pessoal ver Ah, que agora zoou aqui tudo Layout E o F por E3 O F por E3 Isso é interessante, né? Porque ali acho que Se jogar cavalo por E3 também Tá ok Tá bom pro branco Com cavalo por E3 Mas F por E3 Chama muito a minha atenção É, eu teria jogado Cavalo por E3 ao toque Mas realmente F por E3 Pode ser até melhor, né? De qual posição Você tá falando? Ah, nessa Índia do Rei Que uma hora Que eu jogo o Bis P3 Aí você é Bis P3 E eu tomei de peão, assim Porque de cavalo Era bom também, né? Sim É, eu achava que os dois Eram bons Não sei Eu acho que eu tô pior De qualquer jeito Eu não achava que era Eu tava tão pior Mas eu tava pior Claramente pior E aquela inglesa lá Parecia bom com o branco Tô colocando no tabuleiro Aqui pro pessoal Ver que o pessoal tá Reclamando que eles tão boiando Viajando a maionese A gente analisando aqui E o pessoal não tá entendendo nada Da que a gente tá falando Entrar no Twitch aí Pra acompanhar É, tem uns momentos só Assim, soltos Pra gente dar um feedback Com o pessoal Que você tá pondo aí No tabuleiro, né? É, a inglesa lá, né? Que jogou Porque eu Achei que depois que chegou B5 ali o Sup Tava bom pro branco, né? Mas Não é claro É, não Mas eu joguei mal depois Acho que eu tinha que ter Jogado a dama A4 Em algum momento Mas depois que veio O E4, assim? Tudo? Não, não, não Eu acho que eu não podia Permitir O E4, né? Acho que Quando o cavalo tá em E7 Eu acho que eu tenho que jogar A dama A4 Eu não joguei dama A4 Por causa de cavalo D5, bispo D2 Bispo F8 Que aí tá chegando Um bispo B4, assim? A minha dama tá ficando estranha Ali em A4 Mas acho que o que aconteceu Foi pior Entendi Talvez depois de E4 Você devesse ter tomado em A4 Também D por E4 É que o meu cavalo de C4 Perde estabilidade, né? A única coisa que eu achava Que eu tinha É, o que a gente falou Assim, né? Com a pensação O cavalo de D5 dele Não vai ser tão monstro agora Também Também Mas você tem que Tem que lidar com o cavalo direto já, né? D por E, cavalo por E4 É, teria que ser algo D por E4 Dama E4 E dama B3 Mas aí tem um A4 Dama A2, né? Já aparece com a partida, né? É Interessante Eu, eu Por instinto Eu acho que é melhor Jogar D4 Seguir de dama B3 Aqui Agora Acho que o preto Ok é isso Aí não Não, mas eu acho que Eu não tenho nada Não Nada, com certeza, né? É que na outra posição Provavelmente você Pode arriscar Ficar um pouco pior Ali Sim Difícil É, muito difícil E cavalo por B6 Perdi ali, Sup? Porque a gente falou Acho que você ia jogar Na hora que você jogou Um rei G2 ali Acho que perto Porque a gente não viu como No lance Quer dizer Na hora que É, torre por D3, né? Ele tomou em D3 Você jogou um torre 6, assim Se enfia na hora de Cavalo B6 Bispo B6 Torre B6 Tá caindo a dama em A2 Não, a torre tá em E2 Nessa hora Ah, torre tá em E2 Mas o bispo tá em O bispo tá em D2, né? Não, não, não Não, não Já trocou Já trocou Lá na frente, é Na hora que ficou bispo É, isso é forçado Absolutamente forçado Se perde, perdeu, né? Mas a gente tinha que jogar Acho que era o lance É, tinha um Tem que jogar Tem um Dama B7 Onde é que tá Minha Dama? F7 no momento A2 Tá, tá E2 A2, desculpa É B6 Tá E2, B6 Minhas torres Isso, E2, E6 Você acabou de jogar um torre 6 Ele torre pro D3 Você mandou rei G2 Dama B7 Não dá o link aí no Skype Aí você abre E você vai ver a posição Ah, não, não Eu entendi Eu tinha que jogar Calado B6 aí E rezar, né? Se quiser clicar O horror, né? Minha posição Não, não sei Por que que tá tão ruim Depois de Calado B6 É por causa do meu rei, né? Sim, mas Por que que o preto joga? Minha só torre 8 Minha só torre 8, né? Aham Torre 8 eu tinha Conto de errado Mais ou menos Eu achava que isso era bom Mas porque também atacou O peão de A4 agora, né? Atacou a torre e o peão de A4 É, pode ter alguma coisa Torre D1, cheque Mas RG2 E Dama B7 Tem Torre C6 descoberto Não, até torre C6, né? Enfim Tá perigoso Se bem que vai ficar Cravado o branco, né? Não, mas vai cair a torre depois, né? Torre C6 Cavalo por A8, né? É Sim Sim Talvez não tenha Coisa melhor do que Empatar no final de torres, né? Tem que ver Qual que é o lance aí É tão fácil, não? Eu vi essa posição Daí eu pensei que eu trocava as damas em A2 E ainda tinha a torre B3 Mas Eu acho que ele tem torre A6 nessa posição Sim, sim, sim Isso, isso É o senhor que vai falar Eu já pensei em trocar as damas E jogar um torre Torre B3 Assim, pra ficar Torre A6 É, sim, sim Vai trocar forçado, né? Tá Então, beleza E aí outro momento legal Foi aquele do Aquela do F4 G4 Que Parecia aqui Nossa Legal pra ele, né? Você tá Recordando os momentos Legais pra ele Esses foram momentos Tristes pra mim Não, mas parecia É bom pra você, né? Com o GF4 G4, não? É, mas depois que ele joga a torre E5 Ah, depois deu ruim, né? Sim Sim Não sei Essa posição Essa sim valeria a pena a gente olhar de novo Porque Acho que o branco pode ter recursos ali ainda Eu acho que vocês tão falando do F4 G4 Aqui ele deu mate lá Que eu fui até o mate nessa Porque merecia Não, não Ah, não Essa foi a melhor A melhor partida Sem dúvida Foi o melhor Foi o lance do torneio sem dúvida O Damo H4 foi sensacional Damo H4 Você viu rápido, cara Tem que levar mate, né? Foi bonito Foi bonito, sim Foi bonito Não pode abandonar aquela posição Tem que levar mate Acho justo Aqui, né? Ah, e essa que vocês tão falando Foi logo em seguida, né? É, foram essas duas, né? Por isso que foram Aqui, né? Então tinha a torre H1 Achei o Kint Depois de cavalo pro D4 Tava pensando Quero interessar Torre H1 Ah, sim Torre H1 Tem que ir um momento? Depois de cavalo pro D4 Nessa Aí cavalo F3 Re F3 Dando a G5 Torre por H7 Rei G8 E tá tão Você acha que Essa ameaça de G4 É tão boa assim? Torre H8 Torre H8 Torre H8 não é mate? Re F7 Re G7 única E provavelmente perpétuo, né? Torre H7 Re G8 Ah, torre H8 Eu não vi Ah, você tinha visto Torre H8? Você viu torre H1? Caramba Não, até Torre H7 Re G8 Eu tinha visto Aí eu vi que Bispo F5 Perdia por causa De Bispo F5 Mas torre H8 Realmente Caraca Ah, não Nem sonhei com torre H1 Nessa posição não É, empate Aqui, né? Torre H1 A gente tá falando isso Cavalo pra F3 Re F3 Dama G5 Caraca, você viu até aqui? Uau, interessante Aqui E torre H8 Que o Rafael falou, né? Que aí Se toma Esse é um Padrão de mate Clássico Dama H1 Dama H7 E F7? Então, R7 Pois é, R7 Ah, tá Torre F8 E Bispo F5? Não, né? É Não, mas aí Dama G3 Dama G2 Ah, tem um Dama por D5 Intermediário Também, né? Tem Várias coisas rolando É, tem cara de Tá na Tem cara de Tá ruim demais Isso aí, né? Entendi Tá ruim pra quem? Como é que é? Trássimo Não, não É, R7 Ah, tá Entendi É, pode estar dando certo Esse ataque É, o R7 Não dá certo Por quê? Bispo F5 Primeiro Não, né? Peraí É Torre F8 Rei F8 Bispo F5 Então, é isso que eu tava falando Bispo toma Toma Dama G3 Rei E2 Dama por G2 Rei D3 Ah Rei D3, né? Único Dama H5 Aqui, né? Quase mate E F4 Quase mate Não serve, né? Sim Dama G3 Rei E2 Dama G2 Rei D3 F3, assim É Não, pois é Segue o jogo Mas a gente paga H6 Já Parece muita raça É Mas depois daqui foi Muito, muito, muito bonito Dama H4 Gastou 0.6 segundos Pra jogar Dama H4 Anotando aqui Esse Torre H1 Tem outros lances Pras pretas aí Por exemplo Bispo toma G4 Cheque Rei toma G4 E tenta dar mate Ali Isso é bem Bem analisável também Torre G8 Vai dar certo ou não Não sei Mas Como eu digo Pros meus alunos Vai ter que candidatar Esse lance aí, né? E é outro Eu acho que sugeriram Isso aí Cavalo F3 Bispo G4 Tromolina Tá sugerindo aqui No chat Mas é capaz que escape Porque você vai Torre G8 Rei F3 Torre G3 Rei E2 E vai fugindo com o Rei Sei lá Torre G2 Rei E1 Ah, E1 não tem Ah, Torre tem H1 É uma G5 É Cavalo E2 Tô trazendo umas peças ali também Aí Cavalo E2 Ah, F3 não tem Esquece Perde a dama Ah, Cavalo E2 É Bom, na prática O ataque ali é monstro, né? Difícil por um Encontrar essas jogadas É Sim Não Ah, Bispo Ah, não Não sei se tem alguma coisa Esquece Bom Eu até me perdi nessa já É Peraí que eu só vou Comentar mais uma coisinha É Não, o que eu achei muito boa também Do Blitz ainda Foi aquela do Que foi um Um peão da Misolado Ah, não, não foi o peão da Misolado Desculpa Essa aqui, né? É Parecia que tava totalmente perdida Pro Kint E ele encontrou uns reforços ali É Ah, não, não é Ah, pra essa Não, não Foi o final Não, não, não Se pressionou bem o final Eu ganhei Mas dama G5 já foi ruim, né? Eu achei que eu tinha bispo G4 Eu nem tenho bispo G4 O cara tem Mesmo que eu jogasse Tem dama G3 Não, mas G5 foi ruim, né? Acho que depois de Aqui parece Eu já não vi a lança Ali não Se eu não jogasse G5 É, já tá Acho que já tá um pouco pior, né? Já tá É Não, antes É, G5 não Na verdade acho que o plano Em algum momento foi Cavalo FD5 talvez Ali já tá tudo errado Sim Porque deu tempo De ele fazer o dama F3, né? Acho que geralmente Os caras conseguem chegar Nessas posições Tendo a vez Pra jogar bispo D7 Assim Talvez Ao invés de Às vezes sofre até assim, né? É Acho que talvez Acho que talvez Na abertura Cavalo E5 Bispo B3 Aí bispo D7 direto, né? Ah, sem trocar É, sem trocar Porque trocar perde outro tempo, né? Perde um tempo ali Ah, entendi, entendi Bispo D7 em vez de Cavalo D5, né? Não Cavalo E5 Ao invés de Cavalo B6 Porque você jogou Cavalo B6 Bispo B3 Aí Cavalo D5 aqui? É Foi cavalo B6 Foi, foi cavalo B6 Bispo B3 Aí ele jogou Cavalo D5, né? Jogou CD primeiro CD e cavalo D5, né? É Eu acho que Cavalo E5 Direto? Sem trocar ali? Ah, não Ele trocou em D4 Peraí Deixa eu ver aqui Se a gente tá vendo A mesma posição É Toma o cavalo D4 Ah, não É Comendo direto em D4 Ao invés de Cavalo B6 Ah, sim Ah, pra ver Pra ver como é que você toma Primeiro Aham Ah, sim Porque aí você come de cavalo Cavalo E5, né? Cavalo E5 é bom aqui? Bom, é melhor do que a parte Não Pra tentar impedir o Dama F3 Depois Bispo D7 Completando ali E volta pra C6 o cavalo, né? Justo Sim Se precisar Tá Entendi Sim E Ah, depois o pessoal perguntou Por que que não podia tomar Por que que não podia Tomar Bispo F7 Tem Foi por F7 aqui Ah, então Bispo F7 É que já tomou uma peça em D6, né? Se joga Bispo Tom F7 Tá dando a segunda Aí ganha O Preto fica com material a mais, né? É, ficou duas por uma ainda, né? É, com o peão, né? Mas eu achava que ia ser muito bom Não, claro Não, não O que ele fez é muito melhor, claro É, eu acho que Eu tô pior aqui Se o rei tá melhor aí é o Preto Sim Claro, claro Bispo P6 Ah, e do jeito que ele seguiu nessa Eu achei que já tinha arrumado já Mas começou a desandar É, com certeza tinha lance melhor Pro Suf antes ali, né? Mas Mas da meia 4 foi bom Mesmo assim A sua posição é muito difícil de jogar Conseguiu manter bem a iniciativa, né? O Suf É Depois aqui, né? É, já deu uma boa aliviada aí, né? Pro que tava, né? Sim Mas mesmo assim Mesmo assim Tá sempre apertado, né? Sim E Muito bem É, continua ruim, né? Sim Bom, gente E É, e aí o Mets Assim, tinha um ponto de vantagem Foi exatamente Foi com um ponto de vantagem Contra o Fier também Pro Bullet, né? E aí no Bullet Você conseguiu abrir mais uma vantagem Boa com o Fier E hoje aconteceu a mesma coisa também Ali no fim Na hora que caiu o seu tempo Tinha Bispo F7 ainda O HSK ali você perdeu uma peça Ah, é Tem Bispo F7 Ah, não pensei nesse Olha isso Como é que eu vou comer a sua peça? Ah, não vi esse É, tem errado, né? Tem que dar errado, né? Não é possível Ah Parece, parece Ah, sim Porque não tá Tem Bispo F7 ainda Na última das últimas, né? De tudo, né? Ah, não Mas sei lá Torre C5, por exemplo Aí Bispo F6 de novo Não, Bispo F6 de novo Ah, não Na posição final Isso É, Cavalho E5 e F4 Começando Cavalho E5 e F4, né? Em algum momento Ah Ah, tá Mas se torre C5 Aí Bispo F6 outra vez, né? É Não, tem que ter alguma coisa É É É pra ter, né? Mas eu não sei Ah, tá Porque se torre A6 Aí Cavalho E5 Aí tem Cavalho E5 E F4 sempre, né? Se chegar Cavalho E5 Não, eu nem coloquei aqui no No coisa aqui É, é bom É Pega aí, minha torre tá em C6 E o Bispo em F7, né? Sim, sim Mostra C5 e o Bispo E6 Mostra o amor pelo xadrez aqui de todo mundo Já não faz a diferença mais pro match, mas Vamos até o fim Até o fim Debulhar a posição Mas qual é a posição que vocês estão analisando? Não, a última ali A última Que jogou o torre C6, né? Que prendeu o Bispo do Quinte em E6 E o Cavalho em C4 Sim, em vez de Não, o Bispo F7 ainda Não, não Não, não Tem Bispo F7 Pra Cavalho E5 Defendendo o Bispo Não, mas tem Bispo F7 Não, mas tem Bispo F7 ainda na posição final Tem um duplo em E5 É Ah, na posição final Ainda tem esse Mas antes tinha Cavalho E5 Que era muito melhor, né? Em vez de Sim Em vez de Especês, eu acho Que você jogou e perdeu a peça Ou quase perdeu a peça Então Cavalho E5 Se torre C5 tem F4 E não pode tomar Porque tem um Cavalho em E6, né? Sim Joga qualidade por dois, né? E sei lá Igual a final, imagina, né? Até igual Ah, e sei lá Depois de cheque na oitava E Cavalho E4, F3, né? Hum Sim Né? Muito bem, pessoal É Muito bem Vai perder isso aí em um minuto Mas tudo bem O match é mais jogo Nunca se sabe Já não fazia nenhuma diferença Não, pois só O branco não tá pior ali, eu acho Não, tem de empatar, né? Mas do bullet ali Já tinha acabado o match Você já tava Sim, sim Bom Então, conclusão do match de hoje Acho que foi Muito, muito equilibrado Mesmo até o Blitz Performance Sensacional dos dois jogadores E na parte de bullet Performance sensacional do Sup Que nos outros matchs também Colocou uma diferença Muito boa nesse ritmo E o último match também Entrou com um ponto de vantagem Já no bullet, né? No Blitz Acho que foi no 3-2 também, né? Que você ganhou do First Se não me engano Ganhou por um, né? Acho que empatou 5-2, né? E ganhou por um no 3-2, né? Acho que foi por dois No 3-2 Mas você não... Acho que você entrou no bullet Foi por dois Acho que tava dois pontos de diferença Foi 3-1 Não, achei que tava um Ah, tá, tá Achei que tava Ah, foi igual hoje, então Muito bem Um parabéns Gigantesco pra vocês dois Terem chegado aqui Jogaram matchs incríveis mesmo Parabéns Pro nosso vice-campeão Renato Quintiliano, gente Valeu Quintas palmas aí Jogou um super torneio Jogou match muito duro Hoje mesmo Tava na frente Hoje é um Um ou dois momentos, acho, né? Na frente Um ou dois Não lembro Mas jogou muito bem mesmo É, talvez quando começou o 3-2 Tava na frente um momento Ah, sim, você ganhou 5-2, né? Sim Ah Muito bem E parabéns, claro Pro nosso grande campeão Pro nosso primeira edição Do Speed Chess Championship Brasil Valeu Grande match Liz Paulo Sup Que realmente Ganhou os 3 matchs E foram 3 matchs duros Especialmente Hoje foi bem Bem duro mesmo A gente vê essa diferença Que foi construída no bullet Mas o blitz Foi a maior parte do Do tempo do match A gente viu que tava bem Bem equilibrado sempre E isso, gente Muito obrigado mesmo Por terem participado Vocês dois Obrigado a todos, na verdade Os 8 jogadores Pô, vocês vão fazer uma divulgação aí, ô Cricão? Claro Claro Vocês podem sempre É, o pessoal tá assistindo aí de São Paulo Semana que vem a gente faz aí todo Todo mês tem o Circuito Rápido Osasco Que é a escola onde eu dou aula aqui em Osasco Então quem é de São Paulo principalmente Quiser aparecer Quem não conhece ainda o espaço lá Que é bem legal É 20 reais a inscrição Faz a inscrição na hora O torneio começa Uma hora da tarde Mais ou menos Eu devo postar no meu Facebook Durante a semana As informações Mas Quem quiser aparecer lá Pra conhecer aí Boa E também Quem tá mais de parabéns É o pessoal aí Assistindo, né Sempre em massa Nos matches Sim, sensacional Hoje a gente passou de 700 E quase 750 Acho que chegou Espectadores simultâneos Record absoluto De novo Mega recorde Sim Essa etapa de Osasco É uma vez por mês Que tem? O Quintia, né? É A gente fazia sempre No último No último sábado do mês Mas aí começou a bater Com alguns torneios Então alguns não são Mas o desse mês É no sábado que vem Beleza Muito bem Então é anunciado aí Que a gente sempre Incentivando essa Essa iniciativa aí Em Osasco, né? Os torneios rápidos Muito bem Bom, da minha parte Quero agradecer o convite aí Que eu achei muito legal O torneio E parabenizar também Todo mundo que tá assistindo E é o Quintiliano também, né? Que chegou até aqui Jogando metros duros Com todo mundo, né? Sim Então valeu Espero que tenha outros, né? Ah, sim A ideia que tenha mesmo E, aliás Se vocês tiverem De sugestão depois Sobre formato O tempo Muita gente falou do tempo, né? Porque é tudo muito A gente fez metade do tempo Do principal, né? Que o match principal Até o Rafael comentou comigo Outro É bem pesado, né? São quase 4 horas de match, né? Porque tem mais Tem mais tempo, né? Não sei qual que é a sugestão De vocês, mas É legal que a gente Sempre converse aí Pra próxima vez Se a gente Melhorar de alguma maneira Isso De repente aumentar um pouco Dos ritmos Não sei Mas espero que vocês tenham Minha sugestão De observador aqui Pelo menos nesse primeiro É botar Eu já falei pro Krico Em off Botar o Fisher Random Eu sempre fui fã De Fisher Random E acho que Ia ser legal Botar Vocês gostam? Vocês gostam ou não? Quint ou Sup? Não, deixa eu só falar uma coisa Fala Fala A vontade Não, só uma coisa Depois de Bispo F7 Eu acho que eu tenho Cavalo D7 É Eu acho que Cavalo D7 Planejo seu bispo Bispo P8 Não tem não? Ah, é bispo P8 Bispo P8 Bispo P8 Bispo P8 Bispo P8 Boa, Quinty Vai entrar no final empatado Já faz 15 minutos Que a gente parou De falar na posição Não consigo parar Tudo bem Tudo bem Talvez essa posição Não vire um estudo Mas Vai sonhar com Bispo P7 Vai entrar no chat É, porque Tá vindo o Cavalo D5 Imparável, né? Sim É, acho que Não tem como ganhar Ali, parece E o Quinty Fisher Random Ou não? É Eu acho legal Fisher Random Acho que pode ser Não sei quanto tem Não, seria uma partida Não Uma partida de cada ritmo Isso, isso Uma partida de cada ritmo Sim É, eu acho legal Peraí Peraí Torre C8 Acho que perde o bispo Depois de bispo F7 Isso Torre C8 Parece um lance Meio lento Cavalecinho Cavalecinho Qual que é o golpe? Ai, Cavalecinho E F4 Você tentou Você tentou Tudo bem E bispa 2 No próximo Chutando bem longe Esse vídeo Pra não acontecer nada Nossa, até Ah, não sei se eu tenho As sugestões Não, pra mim até Achei razoável Desse jeito que foi feito Não é porque eu perdi Agora no Bullet Porque, por exemplo Contra o Millos Eu ganhei no Bullet Então Sim Ah, eu acho Tem que manter Eu acho Tem que manter o Bullet A gente pode A DK Eu acho Tem que manter Eu sei que muita gente Quer que tire Sem querer ser chato Mas vou dar de novo Outro pitaco aqui Também com o espectador Eu acho que o Bullet Tem que ter um peso menor Com certeza Assim, com certeza Como espectador Porque às vezes A pessoa constrói Um placar Nos outros ritmos Que claramente É mais xadrez E no Bullet Em duas partidas Em um minuto Ele perde Tudo que ele Então Acho que tinha que ter um peso Calcular um peso diferente Pro Bullet É, a gente obedece O padrão O formato Que é o padrão Porque fica a tensão Até o último minuto Quase todos os matches Até tipo Oito Sete minutos Assim Até um pouco menos Às vezes Tinha Tava em aberto O match ainda E quando a gente Coloca o peso mais Em outras partidas Tira um pouco disso Às vezes Mas a gente pode Ou diminua O tempo do Bullet Só dez minutos Ou aumente Os outros ritmos Sei lá É, talvez A metade dos ritmos É mais desgatante É mais desgatante Isso aí é Como se valesse mais Assim também É, agora De Fisher Handle Eu não gosto muito Mas acho que pode ser Interessante colocar também Mas eu particularmente Não gosto A opinião do pessoal Não é muito a favor não Mas se Se de repente For Uma sugestão positiva É, acho que é importante O pessoal curte aí também O evento O evento é feito pra você Você que tá assistindo Em casa aí Pra você o evento Gente Vocês sabem disso Como sempre Muito bem Então acho que Você tem uma olhadinha E apontou pra câmera Pra falar isso Sim Uma olhadinha Apontando pra câmera Sim Esse que é o negócio Tem que falar Tem que conversar Com o telespectador Igual Igual o Faustão Igual o Faustão Pois é Faustão que teve menos audiência Que o Speed Chats Ouvi falar hoje Menos pontos de audiência Que o nosso Ouvi falar que sim A última estatística É Rafael Alguma consideração final aí Muito obrigado pela participação Rafael Como sempre Ah valeu Obrigado pelo convite Parabéns aí Pro Pro pessoal Como eu falei O Sup É um jogador Que tá subindo muito Com certeza Mais cedo ou mais tarde Vai passar Do 2600 E o Quintiliano O pessoal já sabe Ele é professor Do meu site Então O pessoal ali A gente tem um grupo De WhatsApp E o pessoal Veio aqui em peso Torcer pro Quintiliano Porque o Quintiliano Todo sábado Dá aula Pra galera lá Então O pessoal Apareceu aí Parabéns Pra vocês Jogarem em altíssimo nível Mesmo Espero que tenham Outros Outros torneios Como esse aí Em breve Crico Ah sim Certamente A gente vai tentar Viabilizar o próximo Quanto antes E Acho que é isso Então pessoal Eu vou Finalizar aqui com O Rafael O Sup E o Quintiliano Vou fazer o sorteio Aqui com vocês Sorteio das Mensalidades E Agradecer então Vocês três Por hoje Valeu É isso pessoal Até a próxima temporada Abaços Valeu 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 Gente Parabéns pra vocês Obrigadão Tchau Muito bem Pessoal Muito bem Vai ter o sorteio ainda Lembrem que acabou Que eu vou começar A chorar Tá gente Não me falam Que acabou Que eu vou começar A ficar emotivo Aqui Deixa eu só tirar Aqui o último Coisa do Rafael Pra não ficar Pronto Muito bem Que beleza Sorteio Finalmente Quase 400 pessoas Ainda Mas acabou Faz tipo Meia hora Muito bem Muito bem Muito bem Sup A gente Mandar uma mensagem Pro Sup Mais tarde Hoje Ver se ele descobriu Como é que ganha O final lá Simultânea agora Gente Era brincadeira Não acabou a live Tem mais 10 horas De live agora Até as 6 da manhã Mentira Não tem live Coisa nenhuma Faremos só o sorteio Aqui Não seja o Neymar Não chore Muito obrigado Wellington Obrigado muito especial Ao Wellington E ao Batman Como sempre Como sempre A gente vai ter feito Esse agradecimento Quando acabou o match Não agora Mas ainda assim Tem muita gente Que tá assistindo ainda Até subindo a audiência Não sei como Muito obrigado mesmo Ao Wellington Ao Batman Palmas pra eles também Foi sensacional Esse evento Como sempre É muito mais Desafiador Do que parece ser No papel Fazer o evento E convidar os jogadores E organizar Todos os horários A gente teve quantos matches A gente teve 4 matches Foram 7 matches Que foram 7 dias então De muito xadrez Só aumentando A popularidade Dos eventos A resposta de vocês Cada vez aumentando mais Mesmo A audiência aumentando Recebi muito Feedback positivo De não só na internet Gente me encontrando Ao vivo Que elogia muito Trabalho no youtube E outros trabalhos E falou Pô Speed and Chess Tá sensacional É só o comentário Que eu ouvi Sempre com sugestões Claro né Muitas sugestões Eu acho que tem Que ter sugestões mesmo Tá longe Tá perfeito O que a gente fez Mas sempre tentando Adaptar ao que vocês Preferem E enfim É que os jogadores Seja melhor pra todo mundo Também né Já não tô do torneio aí Porque não vai aguentar Ficar sem Tem que avisar Pra falar pro Rafael Jogar o próximo Não é verdade Esquecemos de falar isso Pra ele antes dele sair Muito bem pessoal Vamos fazer o sorteio Então pra finalizar Hoje aqui Você que não escreveu Raffle ainda Aí no chat A gente realmente Passou a meta Sensacional Muito obrigado Ao Wellington Bateman mais uma vez Mesmo Sem eles Não Outros moderadores Também Que ajudaram muito Por exemplo O Reverso Que ajudou bastante Em um dos dias Muito obrigado mesmo Pode falar Xiu Não tem problema A moderação libera Hoje libera Spirit Chess Libertadores Então Já falamos isso Inúmeras vezes Pra vocês Participarem do sorteio Você tem que seguir O canal do Chesscompt E você tem que Estar ao vivo Ou estar online Agora Quando a gente Fizer o sorteio Nos próximos instantes Exclamação Raffle Se você já escreveu Não precisa escrever de novo Confia no moderador automático Ele pega todos os nomes Tá Muito bem Como é feita a escolha Do Speed Chess mundial Os melhores do mundo Né Carlos Que aparecem lá E as vezes tem um outro Convidado Ou um torneio Enfim Que eles programam Pra o pessoal participar Né É Muito bem Parte Eu vou fazer agora Em 10 segundos Vem São 3 sorteios Primeiro Nossa Primeiro São 2 meses 2 meses Da assinatura Platinum Ok Hoje eu vou ganhar Sem escrever Vamos hein Batman Vamos que vamos Não esqueçam Então Primeiro sorteio Agora vai ser 2 meses De Platinum E todo mundo Tem que estar Agora no chat Tem que responder Minha mensagem Você tem que ser Seguidor do Chess Com o PT Clica no coraçãozinho Em cima aqui Da tela Senão nem adianta participar Eu nem vou falar o nome Ok Vamos lá então Fazer o sorteio Do primeiro Ok Primeiro sorteado É seguidor do Chess Com o PT É sorteado sim Eu vou dar Pro moderador automático Anunciar aqui no chat É O usuário do Twitch Faz apenas 10 dias Ele ganhou 2 meses 2 meses De Platinum Diego Ramos Brasil Diego Ramos Brata Por aí Diego Ramos Diego Ramos Tem 1 minuto e pouco Por aí 1 minuto 1 minuto e meio Tem que estar online Muito bem Infelizmente não está Parabéns Ao Diego Ramos Brasil Parabéns Diego Diego Ramos Muito obrigado Entrou no Twitch Há 10 dias apenas Talvez ele tenha entrado Pra assistir a semifinal Né Tô Tô Fazendo Fazendo as contas aqui Pela data que ele Entrou no Twitch Diego Ramos Envia pra mim Uma mensagem Ou no Twitch Ou pode ser aqui Direto no chat Do Twitch Mesmo Não veio Que pena Sorteia de novo Mas só que Manda agora pra mim Manda agora já Se quiser mandar Agora Se quiser mandar O nick público Também pode Se preferir Não mandar no público Pode mandar aqui Nas mensagens do Twitch Sabe como é que faz isso Né Mas manda agora Pra não ter problema Me manda aqui No chat Ou Ah tá Não Manda a sua conta Do tias.com Direto É mais fácil Manda A sua conta No tias.com Não pode ser o e-mail Tudo bem Podia mandar pra mensagem Se quisesse Tá Se quisesse É anônimo Tudo bem Diego Ramos Tá de parabéns Dois meses Platinum Agora a gente vai sortear Um mês de diamante Na verdade foi um dos sorteios Anteriores Que o ganhador Já tinha a conta premium Então acabou não Sendo utilizado Se você já tem a conta premium Ele não consegue Você não consegue ativar Na verdade Só se você não tiver a conta Esse é um detalhe Que eu não sabia Na verdade Se você já tiver a conta premium Pra mais pra frente A gente não consegue ativar No momento Fazer os próximos sorteios Então Muito bem Agora é um mês Diamante Vou sortear de novo Vocês vão acreditar Quem ganhou Mas não vale Quem ganhou Vou sortear de novo A pessoa é seguidora Do tias.com.pt A pessoa tem Twitch Faz quase 3 anos Só que a pessoa Já é mestre internacional Então a pessoa Já tem conta premium Então a pessoa Não pode concorrer Falei que não podia concorrer Só quem tem Quem não tem Conta premium Molina Molina mandou O reffo ali Sempre causando Molina Tá de parabéns Pela sorte Aproveita pra jogar Na mega sena Próxima vez Ia ganhar Apareceu Aqui ó Vou anunciar o ganhador Que não Vou passar pro próximo Porque ele é mestre internacional Eu sei que ele é mestre internacional Ele tem a conta premium No tias.com Então ele não concorre a nada Ok Sim Foi você Mas você não ganha Né meu brother Mas é um fanfarrão mesmo Né Mais uma De novo De novo De novo De novo Ok É Entrou no tweet hoje Olha só Que legal Entrou hoje no tweet Passa pro gazel Tá de brincadeira Não É pra você O negócio Próximo ganhador Entrou hoje no tweet Hoje Uau Só pra assistir o match Espero que continue no tweet Que não entre só pra hoje Ganhou o franklin 12 12 91 12 de dezembro de 91 Um mês diamante Eu já tenho Mas você já tem a conta premium Diego Franklin 12 12 91 Tá por aí? Não tá Passa É pra passar Seu prêmio Diego Ah o franklin tá aí Eu tô aqui faz 10 anos É que assim A gente não consegue ativar pra frente Pelo que eu Pelo que eu entendo Me passaram que se a pessoa já tem assinatura Digamos por tantos meses Não dá pra empurrar pra frente E tem que ser agora Ah já tenho Então beleza Vamos passar Vamos sortear de novo Franklin Tá de parabéns O franklin então ganhou Me manda a sua conta Franklin Franklin 12 12 91 Muito bem Tá de parabéns Diego Ramos Fair play Vou sortear de novo Então O franklin 12 12 91 Ganhou um mês de diamante Passa a sua conta Do chess.com Franklin Passa A sua conta Do chess.com Passa aqui no chat Ou se quiser passar por mensagem Também fica à vontade A gente vai sortear de novo agora Os dois meses Dois meses platinum Tá Vou enviar por aqui mesmo Também avisa que eu não consigo ver tudo É no chat Vamos sortear de novo Dois meses agora Dois meses É Dois meses Platinum Desculpa Sorteamos de novo Ganhou O pikachess Tipo um pikachu Vamos dizer Vai O pikachess Ganhou Cadê o pikachess Tá por aí Tá difícil hoje Pessoal Aceitamos o pikachess Cadê o Pikachess entrou hoje Também no tweet Cadê o franklin Pikachess Morrei de tosse aqui Dá um minutinho Minha conta é Franklin RS Beleza Valeu Franklin Obrigado e parabéns Franklin RS Show de bola Tá anotado aqui já Sou eu Troquei de conta Nada disso Só se o Mr. Pikachess Empeçou a entrar aqui Em menos de um minuto Anotado Franklin Não o nome Tá ok Tá aceitado Pela zoeira Tá aceitado Pela zoeira Tem tipos de nick Que eu poderia Recusar Eu acho Acabou o tempo Agora é Três minutos É Acho que o pikachess Pikachu Foi embora Vai rolar De novo De novo Sorteio Vamos de novo Gente Menos de 20 segundos Pra acabar o tempo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Foi né É Não tô vendo aqui no chat Tô de olho aqui no chat Não tô vendo aqui o chat De novo hein Foi Não tô vendo Tá Foi de novo Dois meses então Platinum de novo Foi Já era Caiu o tempo Já era Já era Se aparecer agora Já era Ok É seguidor do chesscompt O novo ganhador Dois meses Tá no tweet Há mais ou menos Seis meses Seis meses Do Do Decafonos Do Decafonos Sei lá Do Decafonos Faz seis meses Tem conta no tweet Opa Mandou rapidinho No chat Boa Tá aí Dois meses Manda aí Só o Do Decafonos Dois Dois meses Platinum Muito obrigado aí ao Diego Pelo fair play Ganh de novo Essa é a minha conta terciária Do Decafonos Muito bem Manda sua conta aí agora No chat Se você preferir Se não quiser mandar publicamente Pode mandar pro mensagem No tweet Pra não ter erro Tá Sai da minha conta Hacker Quer mandar no chat Ah o nick é o mesmo Cricão Do Decafonos Beleza Dois meses Platinum Ok Parabéns Dois meses Platinum O Franklin Ganhou um mês Diamante E agora o último Um mês Um mês Gold Um mês no gold Agora Último sorteio Um mês Gold Vamos lá Último sorteio Foi Pra finalizar o Speed Chess Essa temporada Ah É seguidor Do tweet Chess com PT Tá certinho É agora que eu ganho Sem inscrever Não foi você Batman Dessa vez É É bastante presente No youtube Meu amigo secreto É bastante presente No youtube Já viu comentar Bastante lá Mandar várias perguntas Faz seis meses Tem conta no tweet É o Thales Ramos Vou anunciar aqui no chat Thales Ramos Tá por aí Vou botar uma tosse aqui Falando demais Acho Não é manipulação não Pô Eu mandei o bot Pronunciar o nome dele Numa rifa de Como é que é Numa rifa de 100 Comprei 95 números E perdi Não tá O Thales Tá sempre presente aí O Batman vai contar o tempo Aqui Thales tá aí Pra tristeza Pra tristeza de todo mundo Thales Ramos Tá aí Meus parabéns Pra tristeza de todo mundo Meus parabéns Qual que é a sua conta Thales É engraçado O pessoal que escreve Raffle O pessoal fica até o fim mesmo Porque Só uma vez ou outra Que teve alguém ausente É raro Manda sua conta aí Thales Não Já vi Já vi Já vi que você tá aí Thales Tranquilo Já vi que você tá online Deixa o Caio ganhar Manda aí Manda aí no chat Eu mando a mensagem Agora Ah o Pikachu Verdade Não dê pra gente finalizar Não botar pressão Agora O Thales tem um minuto Pra mandar o nome Não é brincadeira O Thales ganhou já Sorteia de novo Não podia ser ninguém Com nome com T Não valeu essa Ah Não não Manda sua conta Thales Pode ser? Manda sua conta direto Valeu Molas Tá indo nessa No próximo bota o Fischer Randal Jogadores Evandro Leitão e Iago Se quiser mandar sua conta Conta aí Ô Thales Manda direto É mais fácil Galegão Ah tá Beleza Thales Ramos Galegão Um mês Um mês É Gold Muito bem Sorteio de aulas Quem sabe Em algum momento Quando tiver as aulas em grupo De repente rola um sorteio Né Foi uma ideia mesmo Não Quando eu tiver as aulas em grupo Vai estar no esquema Pra sortear umas aulas Assim Seria legal mesmo Já estando no esquema Assim De aulas em grupo Tal Sortear umas bolsas Assim pras aulas De repente Muito bem Muito bem Então a gente sorteou Três contas Três assinaturas Na verdade Deixa eu só Anotar certinho Aqui Beleza Beleza Então o Franklin O Dodecafonos E o Thales Dodecafonos Sei lá Esqueci já Como é que fala E o Thales Gente Muito muito obrigado Em um torneio comemorativo Quando será o Speed Chess Feminino Não sei Vamos lutar Pra que tenha outros Speed Chess Pra buscar o máximo De apoio possível Do Chess.com A gente conseguiu Bater nossa meta De oito mil reais Oito mil Monies É Em todo evento A gente começou Com três mil e trezentos Apenas A gente quase triplicou A gente mais do que dobrou A premiação inicial Só com o apoio de vocês Com grandes doações A gente teve aí Tá aí no chat O maior doador do evento Foi o Carlos Viana Com mil Só ele doou Mil Monies Muito obrigado Carlos mesmo Muito obrigado A todos os doadores Ele foi o doador Realmente Que mais Com as maiores doações E Mas foram Muitas Muitas doações mesmo Todas as doações Importam Nesse processo A gente teve Muitas doações Agora vamos sortear Os oito mil reais Pra todo mundo É Toda a ideia Da doação É colaborativo Então Muita gente doou Todos os valores mesmo E somando A gente chegou Nesse valor total Nessa meta E a gente só chegou Graças a todo mundo Que doou junto Todo mundo mesmo Muito obrigado mesmo Não vou cansar de agradecer Esse vídeo tá pro youtube também Quase 3 horas de live Eu sei que o relógio Embaixo tá errado Se separaram nisso Mas eu não consegui Eu preciso ver como é que faz Nesse software Quando eu erro ali Se ele não corrige depois O que o baixo Falou ou não vi Agora que acabou O Spirit Jazz Qual o próximo projeto Tocar os projetos atuais Né Robert Tocar os projetos atuais Que tem um monte Que tem um monte mesmo Fazer uns highlights Tem muita coisa interessante Dá pra fazer mesmo Obrigadão Batman De novo Como sempre Não canso de agradecer O Batman E o Elin Estão sempre aí Trabalhando horrores Pra fazer esse evento funcionar E é isso gente Com isso Finalmente Finalizo Primeira edição Do Spirit Jazz Champion Tipo Brasil 2018 Participação de 8 jogadores Não sei quantos A gente teve espectadores Ao todo Mas foram muitos milhares Sem dúvida nenhuma Espectadores diferentes A gente teve hoje Simultaneamente Mais de 700 espectadores A gente quase bateu o recorde Do Kalski Nakamura Sensacional mesmo Mostrando que a gente tem Poder Pra atingir Uma audiência grande Mesmo só Dentro do nosso xadrez brasileiro Os jogadores Foram sensacionais Não tem nem palavras Pra eles Jogaram Sempre pra frente Sempre lutando muito Jogaram matches Muito equilibrados Acho que os convidados Foram Muito, muito bons Acho que a escolha Foi muito boa Dos jogadores Todos Deram ao máximo Deram o seu máximo Pra tentar classificar E no fim Deu o grande campeão Grande mestre Luiz Paulo Sup Grande parabéns Pra ele também Que foi o melhor Indiscutível Eu acho Dessas Nesses 3 matches Dos 8 jogadores Foi o que melhor Desempenhou Sem dúvida alguma Foi muito convincente Em todos os matches Que ele jogou E com isso Sai com o título E a gente espera Que ele Assim como ele Assim como o Kint Assim como todo mundo Que siga jogando Que consiga o sucesso Por aí Nos seus torneios Não só aqui Mas foi sensacional Mesmo Acho que Como ele desempenhou E Muita gente tinha cantado A bola Que colocava ele Como favorito E Um evento desse Pode dar qualquer coisa Sempre a gente sabe Mas ele provou ali O favoritismo Que muita gente Colocou pra ele Levou ao melhor Depois desse último match Com o Kint Que Colocou um super Super match também E no Blitz Então Foi super equilibrado Acabou abrindo uma diferença maior Nos últimos No último ritmo O Sub já vinha Já tava ganhando match Na verdade Mas enfim Valeu pessoal Encerra aí Que tô com sono Não Agora vamos até meia noite Também Vamos até meia noite Agora Valeu Batman Batman É Apitando aí Apito do Batman Pra decretar o Fim dessa primeira temporada E certamente terão outras Não esqueçam Valeu galera Bom descansos pra vocês Nesse domingão Fiquem de olho sempre no Youtube Aqui esse vídeo tá Você provavelmente vai estar Vendo esse vídeo no Youtube Quando você ver a reprise Não esquece de seguir o canal Aqui no Youtube Não esquece de seguir Os dois canais do Twitch Tanto O GM Krikor Como o Chesscompt Que é o canal oficial do Chess.com Fazer um grande agradecimento Ao Chess.com também Que disponibilizou essa iniciativa toda Que apoiou desde o começo Esse evento E Tem se empolgado junto comigo Junto com a gente A cada Transmissão que sai melhor Que a outra Então é isso Amanhã tem live com certeza Segunda-feira Como sempre Valeu galera Aquele abraço Muito obrigado mesmo Até a próxima temporada E Fui Encerrar aqui por hoje Gente De grande abraço pra todo mundo Boa noite Bom descanso E paz pra todo mundo Como sempre Valeu galera Tchau